Bom, bom dia a todos, eu sou Maria Clara da São Paulo Negócios, para iniciar a audiência pública sobre o projeto A Consta Pública da Esplanada Liberdade, vou passar a palavra para o Paulo Galli, que é o presidente da São Paulo Parcerias. Bom dia a todos, agradecer a participação de todos os convidados, esse é mais um projeto muito importante da cidade de São Paulo, coordenado e conduzido pela Secretaria de Governo, Secretaria da Estatização, que ele vai falar daqui a pouco, e foi modelado pela São Paulo Parcerias, que é uma empresa municipal, especialista em modelagem de processos. PPPs, concessões. Então é um momento muito rico de ouvir novamente a comunidade, de abrir esse processo, para que a gente possa dialogar com vocês, possamos receber contribuições para que a gente possa aperfeiçoar o projeto e que ele atenda a todas as necessidades da cidade, com todas as variáveis possíveis. É um projeto muito relevante, está dentro da prioridade do prefeito Ricardo Nunes, e nós temos a honra de poder discutir esse processo com vocês. conhecimentos. Essa primeira reunião será virtual e, atendendo o pedido da comunidade, nós faremos também uma reunião presencial no dia 13. Nós teremos duas reuniões, duas audiências. A primeira hoje será apenas virtual e a próxima será presencial, que vai permitir também um diálogo ainda maior com a comunidade, com a cidade de São Paulo. Então, nesse sentido, agradeço a participação de todos e todas as contribuições serão muito bem-vindas. A nossa equipe técnica da São Paulo Parcerias fará a apresentação e também a equipe de governo da Secretaria de Estatização estará à disposição para esclarecimentos, para posteriormente a gente poder, dentro do prazo de consulta pública, incluir a proposta de vocês dentro dessa modelagem que é muito importante para a cidade, reitero mais uma vez. Então, bom dia a todos e uma boa audiência. Obrigada, Paulo. Agora eu passo a palavra para o Pedro, que é coordenador da Secretaria de Desestatização e Parcerias do município. Bom dia a todos. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Paulo Galli. Bem-vindos, antes de mais nada. Declaramos aberta a sessão de audiência pública, que faz parte da consulta pública no número 2, 2024, SGM, Secretaria Executiva de Desestatização e Parceria, cujo objeto é o projeto de parceria público-privada na modalidade de construção administrativa para implantação, manutenção, exaladoria e ativação sociocultural da Espanha da Liberdade. O projeto tem como objetivo a construção de três quadras, entre o veaduto da Avenida da Liberdade e da Rua Conselheiro Furtado, possibilitando a ampliação dos espaços, criação de um novo polo multicultural e o aumento do potencial econômico e turístico da região. A consulta pública está sendo conduzida pela Secretaria de Governo Municipal, em conjunto com a São Paulo Parcerias, como já mencionado pelo Paulo Galli, e pela São Paulo Negócios. Esse momento tem como objetivo colher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento do projeto e dos documentos editalistas que o compõem. A consulta pública que encontra-se aberta desde o último dia 3 de setembro e contará com duas audiências públicas, a de hoje e uma presencial, no dia 13 de novembro, às 15h30, no Centro Cultural de São Paulo. Nesse contexto se insere essa audiência pública, que está aberta aos cidadãos e instituições interessadas. Possui caráter consultivo e tem por objetivo expor as principais informações relativa à modelagem do projeto, ensejando possíveis manifestações, perguntas e colaborações dos representantes da sociedade civil. Gostaria também de apresentar a equipe aqui presente, por parte da Secretaria de Governo. Eu, Pedro, Pedro Almeida, eu tenho o Marcos Paulo e demais membros da equipe, da Espimaria Clara e da SPP, Guilherme e demais membros. Antes de passar a palavra para São Paulo Parcerias, vou trazer aqui algumas informações importantes acerca da condução dessa reunião. Além dos recebimentos das colaborações durante a audiência pública de hoje, é fundamental que elas também sejam endereçadas ao e-mail do projeto, que está disponível no site, peço que o Marcos coloque aqui no chat para a ciência dos demais. Cabe dizer que os principais documentos relativos à modelagem do projeto encontram-se disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo. Também peço que o Marcos coloque o link aqui. Sobre organização desta audiência, o tempo de duração será de até duas horas, tendo o final previsto para o meio-dia. Há possibilidade de prolongamento por, no máximo, 30 minutos adicionais, a critério aqui da mesa organizadora. Essa audiência pública está sendo gravada e, posteriormente, será disponibilizada no site do SP Negócios no YouTube. Por fim, a São Paulo Parcerias realizará a apresentação dos projetos. Perguntas ou comentários deverão ser realizadas preferencialmente por escrito, no chat aqui da plataforma Zoom. Ao fim da apresentação, as perguntas serão lidas por membro da nossa equipe, uma por vez, por ordem de inscrição. As perguntas serão respondidas pela mesa técnica, também uma por vez. A palavra poderá ser passada aos participantes que queiram complementar suas perguntas no momento em que ela for lida, sendo que essas manifestações terão o limite de dois minutos. Lembramos que os participantes deverão manter o áudio fechado no momento em que não estiverem com a palavra e a mesa organizadora poderá desligar o áudio ou vídeo dos participantes, caso seja necessário para garantir a ordem e continuidade da audiência pública. No mais, só agradecer aqui a participação dos presentes e desejar a todos uma excelente audiência pública. Obrigado, Maria Clara. Obrigada, Pedro. Acho que para dar início agora à apresentação do projeto, o Guilherme, que é o responsável pela modelagem, vai fazer toda a apresentação. Claro, obrigado. Bom, bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos aqui hoje nessa audiência pública. Eu sou o Guilherme de Paula, sou gerente de projetos da Cidade São Paulo Parcerias. Estou acompanhado aqui do Kery Carvalho, que é o nosso responsável técnico, arquiteto, líder técnico do projeto nessa primeira etapa de estruturação. Enfim, todos os membros e membras da equipe que estão aqui para poder acompanhar também essa audiência. Vamos projetar aqui um pouquinho a apresentação para poder passar com vocês e depois que a gente passar dessa apresentação, a gente abre para perguntas, como já colocado pelo Pedro. Bom, como já disse anteriormente, nós estamos hoje abrindo a primeira audiência pública, nós teremos uma próxima audiência pública na próxima semana, no dia 13, e a audiência pública de hoje é para poder tratar justamente do projeto Esplanar da Liberdade, que é um projeto que contempla uma grande intervenção, uma importante intervenção urbana no centro de São Paulo, no bairro da Liberdade. Acho que não tem como começar a falar desse projeto sem falar antes sobre a importante coordenação institucional que foi feita pela Secretaria de Governo, que é representada pelo Pedro e pelo Marcos Paulo, que teve um papel muito importante na articulação com diversas outras secretarias e outras pastas aqui da cidade de São Paulo, que eu destaco nominalmente também a articulação que tem sido feita com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, com a São Paulo Urbanismo, que tem emprestado um grande apoio também em várias questões relacionadas ao projeto, a ACT, que também forneceu alguns inputs muito importantes na parte sobre a viabilização das intervenções que vão ser realizadas, e claro, a São Paulo, a SMU, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, também tomou parte nesse processo até o momento. Bom, e o que é o projeto da Esplanar da Liberdade? A Esplanar da Liberdade é um projeto que é estruturado hoje como uma parceria público-privada, que tem objeto a modalidade de concessão administrativa, que tem como objeto a implantação, manutenção, exaladoria e ativação sociocultural da Esplanar da Liberdade. Essa concessão, essa parceria público-privada, tem prazo de vigência de 30 anos, tem critério, como vai ser escolhida a concessionária por meio de menor lance, na menor contraprestação, com lance subsidiário em aporte. Os investimentos estão estimados em aproximadamente 332 milhões de reais e o custeio anual está previsto em 21,4 milhões de reais. Para contexto, o projeto surgiu na parte de estruturação em 2021 por meio de um diálogo que foi travado com o mercado para poder entender se haveria soluções estruturais possíveis para poder viabilizar a execução da conexão entre os viadutos que cortam a liberdade. Esse é um projeto que já circulou algumas vezes na Prefeitura há muito tempo, desde a década de 90, justamente com o interesse de retomar a existência do espaço urbano que foi suprimido justamente na época da construção da Radial Leste. Então, esse interesse sempre veio voltando para a retura em vários momentos e na São Paulo Parceria, especificamente, nós tivemos a publicação do chamamento do PMI, desse procedimento de manifestação de interesse, em 2021, para que pudesse ser feita uma avaliação sobre a viabilidade arquitetônica e estrutural da execução de um projeto como esse. Em 2022, houve o recebimento dos estudos finais sobre o projeto. Em 2023, a análise dos estudos recebidos e, a posterior, a modelagem. Com base nesses estudos de viabilidade arquitetônica e de engenharia sobre o projeto, o projeto foi estruturado, passou por uma análise de viabilidade econômica e financeira, modelagem econômica, e chegou na formatação que está hoje, que está sendo levada à consulta pública. E aí, durante essa etapa de modelagem, foram realizadas várias técnicas, as pesquisas e diagnóstico do território, o desenvolvimento da proposta de programa de abusos e o início do alinhamento com todos os demais players e stakeholders envolvidos no projeto. E agora nós estamos na parte de participação popular, que é a etapa em que a população, justamente, passa a participar da construção desse projeto e das suas contribuições sobre como ele pode ser melhorado, como ele pode ser aprimorado. Bom, então, o que é a localização do projeto Esplanada Liberdade? Aqui eu vou passar para o Kevin Carvalho, que vai explicar um pouco mais sobre a parte técnica do projeto, a parte de concepção arquitetônica e projetual. Eu retomo mais à frente para poder falar um pouco sobre como esse projeto está estruturado em termos de místicos e econômicos. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Sou o Kevin, arquiteto. Trabalhei no projeto com uma equipe muito talentosa de pessoas que contribuíram para construir esse ideal de grande espaço público para a população de São Paulo. Iniciando aqui, para quem não conhece muito a região, se tratam de três grandes lajes, três áreas que serão construídas acima da Avenida Radial Oeste, conectando a Avenida Liberdade, que é atravessada por cima da Radial Oeste pelo viaduto Guilherme de Almeida, até a Rua Conselheiro Furtado, que também é continuada pelo viaduto Shuei Oitsuka. Vou falar mais da localização de novo, mais para frente. um breve histórico aqui para citar a importância desse bairro para a construção da história e do passado da cidade de São Paulo e do seu centro. Lá, iniciando no século XVIII, existiam vários caminhos para alcançar a região central de São Paulo, e nessa intersecção entre, principalmente, o caminho para Santo Amaro e o caminho do mar, o caminho que seguia até Santos, se encontravam diversas estruturas da coroa. Entre elas eram estruturas de força, estruturas de tortura, como a forca, como também o cemitério que foi construído ao lado da forca, e sendo o primeiro cemitério público de São Paulo. Esse cemitério, depois de quatro anos de atuação, ele recebeu uma capela representando a igreja para também representar essas pessoas que lá eram enterradas, que se tratavam de um cemitério onde, principalmente, eram enterradas pessoas indígenas, fugitivos, ex-escravos, dado desse passado triste e comovente do Brasil colonial. É também no bairro da Liberdade, então, no século seguinte. No final do século XIX, constroem-se estradas e cada vez mais consolidam um adensamento populacional e construtivo, com o loteamento dessas chácaras e casarões, que foi conformando o bairro com a estrutura urbana que ele possui hoje. Já no início do século XX, houve um grande movimento de imigração mundial alcançando o Brasil e, nesse bairro, concentrou-se principalmente imigrantes asiáticos. Já na década de 1770, o tecido urbano começa a se consolidar conforme o formato que é hoje, com diversas intervenções viárias, sendo a principal dela, que é importante para o projeto, a abertura da conexão leste-oeste, que conecta a radial leste com a região oeste da cidade. E, para isso, foi feita uma grande escavação, destruindo três quadras que antes existiam com essa demolição e passando a radial abaixo dela. Então, a partir dos anos 80, esse bairro, fragmentado por essa grande obra viária, consolida-se, ainda assim, como um grande polo turístico, de entretenimento e gastronomia. Então, dada essa localização, agora, melhor aqui, exemplificado por essa imagem de satélite, a Avenida Liberdade e a Rua Guavão Bueno serão conectadas com uma grande quadra, a retomada desse espaço que antes existia através da construção de lajes estruturais acima da radial leste. Então, ao longo dessas quatro principais vias, a Avenida Liberdade, a Rua Guavão Bueno, a Rua da Glória e a Rua Comerceleiro Curtado, entre essas quatro vias, o vão gerado entre esses viadutos acima da radial leste permite a construção de esse grande equipamento tubo. Aqui um breve diagnóstico também para entender quais são as principais demandas da região. em 2022, houve uma pesquisa do Ruas Abertas, um programa integrado também com essa iniciativa da Prefeitura. Se trata de mais uma iniciativa da Prefeitura de ocupar e melhor distribuir equipamentos, moradia e investimentos na região central de São Paulo, recuperar essa importância histórica da região central de São Paulo. e o Ruas Abertas é um desses programas também buscando melhorar a qualidade urbana da região da liberdade. Então, na pesquisa, alguns principais apontamentos que trouxemos aqui se tratam de calçadas estreitas de má qualidade existente hoje, a dificuldade de representação da história do bairro, da cultura negra e dos povos originários, também um mau estado de conservação do imobiliário urbano, quando existe, como postes e os poucos bancos. E a falta de limpeza e isoladoria também foram pontos que são parte do mote para que a gente possa fazer um projeto que abarque esse tipo de solução. E a mobilidade na região é principalmente feita a pé hoje, concentrando-se aos finais de semana, principalmente, e durante o dia. O projeto, portanto, busca trazer multi-ocupação desse espaço também e nos diversos horários do dia. Então, dadas essas problemáticas, aqui, trazendo aqui um resumo delas, o tecido urbano foi destruído pela passagem da Rádio ao Leste, a falta de áreas verdes e de áreas livres para permanência da população, a necessidade também de implantar espaços e equipamentos públicos de qualidade, a necessidade também de valorizar e representar essa história do bairro multicultural, multiétnica, e potencializar também a vocação comercial e turística que hoje existe na região. Como nós pretendemos fazer isso? Construir essas lajes de conexão entre os viadutos, além disso, para garantir que o espaço após a construção tenha uma boa manutenção, tenha uma boa zeladoria e limpeza, que era uma das questões levantadas, a concessionária, feita através dessa PVP, terá responsabilidade tanto de implantação quanto de operação. E essa implantação incluirá não somente espaços públicos e essas grandes praças levadas acima da Rádio ao Leste, como também equipamentos culturais, que serão apresentados a seguir. Além disso, dado também a vocação comercial da região, o projeto pode potencializar essa vocação existente, assim como atrair empregos, gerar renda para a região e para toda a cidade. Então, aqui, uma perspectiva do projeto. São três grandes lajes implantados acima da Rádio ao Leste, com praças abertas, espaços públicos em áreas verdes e ajardinadas. Uma nova edificação cultural com teatro e um centro de memória e cultura ali na terceira laje. Maior área para circulação de pedestres, que hoje se restringem às estreitas calçadas, que receberão a obra dos ruas abertas e será integrada com a Esplanada Liberdade. E a permissão de construção de um empreendimento associado, que se trata de uma proposta de galeré comercial, que ela é autorizada à construção para se tornar uma das fontes de receita da concessionária e diminuir a quantidade e necessidade de investimento público. Então, aqui, uma vista em corte, dado que há um desnível entre os viadutos, da Avenida Liberdade, da Galvão Bueno e assim por diante, nesse desnível é possível construir diversos pavimentos. Então, no primeiro vão, se teria proposto um empreendimento associado, essa fonte de receita da concessionária opcional, um estacionamento, um mercado no desnível gerado entre a Galvão Bueno e a Rua Luta da Glória, um teatro, um centro cultural e também há estacionamento para esse desafio logístico, que é a implantação dessa Esplanada, gerado nesses desníveis nessa praça elevada, que é a Praça Livre, que será uma extensão do calçamento, do passeio para esse grande equipamento. Aqui tem um pouco das áreas, se trata de 20 mil metros quadrados, sempre 20 mil metros quadrados da área da concessão, o empreendimento associado terá uma área construída de 6.500 metros quadrados. Essa grande área de praça alcança quase mais de 9 mil metros quadrados de área livre e pública, de acesso livre. Área alocável, a ABL, para a geração de receita da concessionária e também para a oferta de serviços e comércio da região, 2.500 metros quadrados. e 4.500 quadrados desse equipamento cultural composto pelo teatro e o Centro de Memória e Cultura da Liberdade. Então, o teatro na Praça Inferior, que é como nomeamos essa quadra, a terceira quadra do projeto, ela contará com esse grande teatro, com um palco reversivo para essa praça aberta e para a realização de eventos, tanto gratuitos quanto eventualmente pagos, porém com restrição para garantir que o interesse público e os eventos tenham, sim, eventos gratuitos para toda a população. O Centro de Cultura e Memória busca valorizar essa multiculturalidade da liberdade através de áreas livres, de ocupação e também de exposições que tragam essa linha do tempo, contando toda essa história da liberdade desse bairro multiétnico e valorizando através desse grande equipamento cultural. Ele terá, então, portanto, uma exposição permanente trazendo essa linha do tempo e todo o projeto e todos os eventos e peças e musicais serão consultados por um comitê popular que será formado pelos representantes do bairro, o que traz uma inclusão da sociedade e dos moradores e visitantes da região para contribuir com o que vai acontecer nesse grande equipamento público. O teatro, com 700 lugares, ele tem uma obrigatoriedade de todo evento conter ingressos sociais para permitir a acessibilidade e maior atendimento de interesse de pessoas de mais baixa renda. E essa grande praça central, com novos quiosques, com número mínimo de quiosques, número mínimo de banheiros, bebedouros, imobiliário urbano, como cadeiras, bancos e mesas para que as pessoas possam visitar a liberdade e hoje não compitam mais pelos estreitos espaços que hoje existem. Abaixo dessa praça que nós estamos vendo, você poderá acessar um mercado, que é uma proposta, uma possibilidade de exploração comercial da concessionária para reunir essa variedade gastronômica da área e do turismo da região hoje existente. A Praça Superior, abaixo do empreendimento associado, que cria uma área coberta, tem um térreo livre que servirá como fruição e também para a realização de atividades de interesse coletivo, que são atividades que buscam trazer as pessoas e que façam o espaço público ser ocupado e muito bem utilizado após a sua construção. Então, por fim, empreendimento associado, se trata de um uso referencial de galeria comercial, podendo ser explorado de maneira diferente. Também, novamente, lembrando que a implantação dele é uma forma de baratear os custos para o setor público para a construção desse grande equipamento. Entre os documentos digitalícios, nós definimos vários encargos. Os encargos aqui de projeto e de implantação de obra que estão resumidos nesse cronograma, então, serão até cinco anos de obra. Caso não se construa empreendimento associado, serão quatro anos. E essas obras deverão ser licenciadas e elaboradas conforme as normas e requisitos legais. Para isso, a Constitucional apresenta um plano de trabalho, um projeto em nível de estudo preliminar e aprofundamento do projeto e o aumento do nível de detalhamento também será uma exigência do caderno de encargos. E, para isso, também nós obrigamos que o projeto seja elaborado em BIM, buscando uma maior eficiência tanto na elaboração do projeto quanto uma eficiência no ganho de prazo e redução de custos, eventuais custos que não tenham sido planejados e podem ocorrer a depender da metodologia de elaboração do projeto. Então, cronogramas, planos, projetos básicos e o cronograma executivo de obras serão apresentados ao longo desses dois primeiros anos e, após obter as autorizações legais e os alvarás, é iniciada a obra no ano 3. e é importante dizer aqui que no ano 3 e no ano 4 serão o limite de tempo para que a concessionária construa essa esplanada e encerre as intervenções que, com certeza, terão um grande impacto, sim, na mobilidade do trânsito durante as obras, mas que serão mitigadas através de uma boa elaboração de planos e projetos e interface também com os órgãos da prefeitura, como a própria CTS, e CIRB e SPO. O projeto, então, tem esse cronograma, então, até cinco anos de obras, após a conclusão das obras, emissão do termo definitivo de conclusão de obras, iniciam-se os próximos 25 anos, onde a concessionária, dessa forma, será responsável não só por gerar esse resultado construtivo e esse grande equipamento, mas por fazer ele ser ativado, ele manter-se muito bem cuidado e bem zelado ao longo desses 30 anos total. Então, a implantação é uma obrigação, a operação da área também é uma obrigação, mantendo essa vigilância, obrigação também de iluminação e circuitos fechados de TV, garantindo um espaço público seguro e ativação dos espaços, sala de atividade, os quiosques, lojas, restaurantes, cafés, o teatro e todas as atividades e eventos da região serão consultados do comitê de participação, representando a comunidade do local. O poder público é, portanto, responsável por aprovar esses projetos e fiscalizar a atividade da concessionária ao longo desses 30 anos. Permite-se, então, portanto, esse direito da concessionária explorar comercialmente esse espaço, através de aluguel, para café, nos lojas, restaurantes, venda de produtos, eventuais shows, feiras, exposições e publicidade nos termos legais da cidade limpa e nos espaços fechados. Vale aqui lembrar que essa exploração de receita nunca fará com que o espaço, a grande praça pública, tenha qualquer controle de acesso, se trata de uma área livre, uma praça construída, que não terão a cobrança de ingressos, exceto nos eventos e nas situações restritas, conforme definido pelo contrato. Então, já falei algumas vezes da implantação, o mobiliário urbano, garantir que tenha sanitários públicos para as pessoas, a elaboração de planos e projetos e demais encargos para como vistoria, obter as certificações, obter o licenciamento e a construção da estrutura da esplanada com uma interdição máxima de dois anos da Rádio Auleste e de duas faixas durante o dia e eventual fechamento de um sentido da Rádio Auleste somente durante a noite, também de forma muito harmonizada com os órgãos de controle, harmonizada também com o impacto desse viário com estudos prévios e a de responsabilidade da concessionária. Então, para garantir essa relação com a comunidade, essa melhor interação com os locais, será criado esse comitê de participação da comunidade, consultivo, quanto à programação e ativação das atividades e eventos. A esplanada deverá ser universalmente acessível com espaços dentro das normas técnicas e receptivo para todos. É também prevista uma área para realocação de ambulantes para que eles também tenham um espaço previsto a eles e também não precisem mais restringir a circulação hoje das calçadas e é permitido a realização de eventos especiais, são eventos com um eventual cobrança de ingresso, porém, com limitações de horários e quantidades de eventos pagos mensais. Além disso, a concessionária também é responsável por trazer impactos positivos para a sociedade com atividades de interesse coletivo, como atividades recreativas, de esporte, educacionais gratuitas, com mínimo de 45 horas que a concessionária deverá oferecer de todos os eventos que ocorrerem no teatro 10% dos ingressos deverão ser da modalidade social e o preço desse ingresso será no máximo 25% do preço total. Será implantada então uma exposição permanente com a história dos diversos povos e culturas da liberdade e exposições temporárias gratuitas e eventuais exposições pagas desde que tenha havido uma exposição gratuita anteriormente. As salas de atividade e de empreendedorismo buscam também criar espaços de inovação e de permanência, estudo, para que as pessoas que forem lá visitar também tenham esse equipamento cultural e área de convivência. Então, aqui, essa é uma visão geral dos encargos de implantação e operação do projeto para que a concessionária seja monitorada, a sua remuneração é baseada no seu desempenho nas notas. Então, aqui, se trata um pouco já da modelagem operacional e econômica e eu vou voltar a palavra para o Guilherme, nosso gerente, para apresentar essa finalização. Obrigado a todos. Bom, retomando aqui, então, para poder falar um pouco sobre a parte da modelagem econômica financeira do projeto, vou passar um pouco para falar um pouco sobre os dados principais econômicos dele. Bom, então, falando aqui em termos gerais dos números do econômico, nós estamos falando de um volume total de R$332 milhões de investimento, um volume de custeio anual, e esse custeio para a parte de uma adição, zeladoria, conservação e todos os outros encargos operacionais atribuídos à concessionária de R$21,4 milhões ao ano, uma contraprestação anual que remunera não só os investimentos, a amortização de parcela dos investimentos, mas também o custeio dessas de todos esses serviços anualmente em R$27,9 milhões, um volume total de aporte que vai ser uma parte do que o poder público vai auxiliar a concessionária no financiamento desse projeto de R$149,7 milhões e uma receita total anual prevista estimada em R$33,4 milhões. A TIRC, a taxa interna de retorno do projeto está estimada em 10% ao ano. A remuneração da concessionária vai acontecer por meio de duas formas. A primeira forma é pela contraprestação mensal, que é a remuneração que ela recebe pela execução justamente dos encargos, como o Kevin colocou, que é baseada no desempenho dela na execução dos encargos obrigatórios. Então, na execução dos encargos obrigatórios dela, ela vai ser avaliada por um agente de apoio à fiscalização que vai avaliar justamente todos os indicadores previstos no anexo 4 do contrato para o sistema de mensuração de desempenhos. No caso de um desempenho abaixo do adequado, essa remuneração pode ser glosada parcialmente para que ela seja remunerada de fato de acordo de recursos, que é a parte que ajuda no financiamento dos investimentos obrigatórios, representa um valor total de 149,7 milhões de reais e vai ser entregue e vai ser pago na entrega dos marcos intermediários de avanço físico financeiro do projeto, ou seja, a partir das etapas de avanço de obra. O mecanismo do aporte, como eu mencionei anteriormente, ele vai ser liberado a partir justamente da execução das etapas de avanço físico financeiro das obras, como a gente fala em fundação, complementações, superestrutura, paredes, piso e revestimentos e demais etapas em marcos intermediários de execução de obras. Sistema de garantias. O sistema de garantias do projeto, ele prevê uma garantia que vai ser imobilizada pelo poder público para poder garantir eventuais descumprimentos contratuais e que dá segurança para a concessionária na execução das intervenções e dos encargos obrigatórios. O que isso quer dizer? Significa que o poder público vai colocar numa conta uma conta escra de 12, o valor equivalente a 12 contra prestações mensais máximas para poder garantir eventuais descumprimentos ou defaults por parte do poder público. A constituição dessa conta garantia, a constituição da conta porte vai acontecer de forma faseada, a conta porte vai ser, o valor total da porte vai ser constituído integralizado em até quatro parcelas. A primeira parcela vai ser constituída até a ordem de início e as três parcelas subsequentes em três anos. A alocação de riscos. O projeto, ele prevê uma alocação de riscos que aloca para a parte mais competente a responsabilidade por gerenciar os riscos. Então, a gente aponta para o poder concedente os riscos relacionados a eventuais alterações na legislação, na regulação, que tem um impacto direto nas receitas ou despesas da concessionária. A aloca também ao poder público o risco de uma demora excessiva superior a 12 meses para a conclusão de licenciamento. A aloca ao poder público também a existência de sítios ou bens arqueológicos que não sejam conhecidos até a data publicação digital e a eventual restrição operacional decorrente de decisão ou missão de órgãos ou entidades públicas. A concessionária é responsável por sua vez, assume o risco pela obtenção de licenças, permissões, autorizações relacionadas às atividades da concessão e eventuais atividades de administração, manutenção, conservação, exploração e exploração comercial, ou seja, objeto do projeto, os riscos associados a ele. Também assume riscos relacionados a atraso no planejamento, elaboração e execução de todos os trabalhos técnicos do projeto. Existe um compartilhamento de riscos no caso de materialização de eventos de casos fortuitos e força maior ou na criação, extinção, alteração de tributos ou encargos legais que incidam diretamente sobre os serviços prestados. Além desses riscos, acho que vale a pena citar mais alguns casos mais específicos. Eu acho que o primeiro importante, que é importante lembrar, risco de demanda de receitas é atribuído à concessionária, ou seja, efetivação ou não de demanda prevista para o projeto e receitas acessórias é um risco exclusivo da concessionária. Caso fortuitos e força maior é materialização desse tipo de risco que é um risco compartilhado. Atrasos em projetos e obras é um risco da concessionária. Existência de sítios arqueológicos e necessidade de preservação do patrimônio arqueológico ou histórico que seja descoberto durante a etapa de obras é um risco do poder concedente, então ele assume a responsabilidade pelos custos decorrentes disso. danos ao patrimônio, interferências danos ao patrimônio privado pelas obras na operação são responsabilidades da concessionária e, claro, licenciamento, o risco da concessionária até uma demora considerada como aceitável de até 12 meses no processo de licenciamento do projeto. A qualificação técnica para poder participar dessa licitação, para poder participar do projeto como concessionária exige dois tipos de experiência, experiência na operação do ativo concedido, ou seja, experiência na administração de empreendimento de uso público ou privado com exploração turística comercial ou de lazer que contemplem, na verdade, o recebimento de fluxo mínimo de 1,4 milhões de visitantes ao ano. No caso da experiência na implantação de obras de infraestrutura, ou seja, na experiência na execução das obras que estão sendo objeto do contrato, a gente tem a exigência do caso de experiência de viabilização de investimentos de infraestrutura, de ativo de infraestrutura com investimento mínimo de 135 milhões de reais. O projeto prevê uma série de benefícios para a população e para a região, então ele prevê benefícios estimados em 164 milhões de reais em arrecadação de excesso e compartilhamento de receitas ao longo da concessão, um volume de investimentos em 333 milhões de reais, uma geração de empregos estimado em 8.500 empregos e, claro, os benefícios esperados como objetivos do projeto, com novos espaços públicos, melhora na segurança e exaladoria da região e novas opções de cultura e lazer para a cidade. Bom, acho que é isso. Acho que para a gente poder finalizar, a gente poderia passar um vídeo simples, explicando um pouco mais, talvez retomando a visão geral do projeto e depois a gente pode passar para a Viva Pergutas. Acho que a gente pode pular o vídeo e a gente pode ir direto para o slide final da apresentação. Acho que deu algum probleminha para poder apresentar. A gente, às vezes, fica sujeito a essas limitações. Mas não tem problema, a gente vai disponibilizar depois o vídeo com o resumo do projeto em outras plataformas. Mas a gente pode falar aqui agora dos próximos passos. Nós estamos agora na realização da audiência pública, na realização da consulta pública de forma geral e depois de essa etapa o projeto vai avaliar todas as contribuições que foram feitas, todas as contribuições que nós recebemos durante essa etapa e depois o projeto passará por novas análises, por atualizações, aprimoramentos e depois será lançado novamente para a licitação no primeiro semestre de 2025, que é o prazo estimado. Depois disso, o projeto vai passar por licitação e a previsão para assinatura é ainda em 2025. Ou seja, um processo que ainda conta com a participação de todos e todas que possam participar, apresentar suas sugestões de aprimoramento e ainda há espaço para que o projeto seja aprimorado e seja melhorado até o momento da entrega final do edital. Acho que é isso, acho que fazendo a benção aos demais aspectos que já foram levantados pela Secretaria de desestatização e parcerias, eu levantaria a questão de que o projeto está aberto para recebimento de contribuições e estamos à disposição para perguntas. Eu consegui reproduzir o vídeo aqui. Posso colocar? Conheça a Esplanada Liberdade, um novo cartão postal para São Paulo. No encontro da Avenida 23 de Maio e da Avenida Radial Leste, surge um projeto para oferecer espaços culturais e de lazer para todos. Entre os viadutos Xurrei Wetsu e Mieken, a Esplanada abrigará o Centro de Memória e Cultura da Liberdade e um novo teatro. Na quadra entre os viadutos Mieken e Cidade de Osaka, haverá uma ampla praça pública e um mercado popular. E na quadra superior, entre os viadutos Cidade de Osaka e Guilherme de Almeida, uma praça com térreo livre, onde poderá ser construído um empreendimento associado. Serão 20 mil metros quadrados de novos espaços públicos acessíveis, com mobiliário urbano e espaços de permanência e punição. Será construído um equipamento dedicado à cultura, com salas de atividades para promover espaços para estudos, empreendedorismo e práticas de lazer, dança e oficinas. O Centro de Cultura e Memória da Liberdade contará com uma exposição permanente sobre a rica história multiétnica do bairro. E a um nível acima, a Esplanada contará com um novo teatro com capacidade de 700 lugares, palco reversível e disponibilização de ingressos com preços acessíveis para peças, musicais, além de outros eventos. A Quadra Central terá uma grande praça com quiosques, sanitários públicos e um mercado popular que fomentará o comércio local. Na Quadra Superior, poderá ser construído um empreendimento associado, com térreo livre, permitindo áreas de função, atividades de interesse coletivo e eventos. Será um grande equipamento público feito para todos, onde a história e o presente convivem em um novo ponto de encontro para São Paulo. Venha fazer parte dessa transformação. Acho que é isso. Acho que a gente pode passar agora para as perguntas e me colocar à disposição. Obrigada, Guilherme e Kevin. Estela, eu vi que você levantou a mão. A gente tem muita pergunta aqui no chat. Eu acho que a gente pode primeiro ler elas na ordem aqui que foram enviadas, se você também quiser enviar, porque realmente já tem muita pergunta aqui. Então, eu vou começar a ler e aí a equipe técnica responde. A primeira pergunta da Lavínia, estou vendo no projeto que ele vai em cima de muitas árvores. Como será isso? Obrigada, Clara. Respondendo rapidamente essa pergunta da Lavínia, o projeto não prevê a retirada de nenhuma das árvores que estão nos canteiros ou da Praça Almeida Júnior, por exemplo, que estão próximas da área da concessão. Na verdade, todos os canteiros e as árvores que já existem lá na esplanada não serão removidos. O único caso que vai haver replantio, na verdade, é no caso das árvores que estão no canteiro central da Rádio Auleste, que já ficam no meio da Rádio Auleste, que vão ser replantadas posteriormente. Mas no caso das árvores que estão nos lados, obviamente, todo esse replanteio vai ter que seguir toda a regulamentação adiante da Secretaria do Meio Ambiente e toda essa parte de autorização de supressão vegetal vai ter que ser objeto também de licenciamento da concessionária. Os demais espaços verdes que já existem hoje, tanto nos taludes quanto na Praça Almeida Júnior, vão ser preservados no projeto. Continuando aqui com as perguntas, acho que foi um comentário da Juliana durante a apresentação. O local ainda existe, acho que não faz sentido agora. Juliana, se você quiser reformular depois essa pergunta. Aí, seguindo, a Estela perguntou onde a gravação da audiência será disponibilizada. Acho que eu posso responder isso, vai ser disponibilizada no YouTube da São Paulo Negócios e o link vai estar disponível no site oficial do projeto assim que possível. Seguindo a pergunta do Luiz, outro ponto, não existe a participação afro nesse local? Obrigado, Clara. Bom, o projeto reconhece, claro, a importância da história negra do projeto no bairro da Liberdade como um todo e, obviamente, isso foi pensado também dentro da estrutura do que a gente pensa hoje para o projeto como equipamento de cultura e memória, com centro de cultura e memória. Há previsão dentro do edital de que haja um comitê participativo em que a concessionária e o poder público possam dialogar com as comunidades e movimentos articulados do bairro justamente para que esse centro de cultura e memória seja representativo de todas as culturas que de fato habitam e habitam, enfim, todas as heranças que habitam ali na Liberdade. Então, há essa possibilidade, há esse meio por meio do qual as pessoas podem ser ouvidas. O projeto, ele não contempla, por exemplo, o reparo, a restauração e implantação do Memorial dos Aflitos, que é um importante ponto histórico e arquitetônico que existe ali na região, porque justamente dadas as particularidades das obras que vão ter que ser feitas em relação ao Memorial dos Aflitos, em relação à Capela dos Aflitos, que também já estão sendo objeto de outras políticas públicas feitas pela Prefeitura. Seguindo, mais uma pergunta da Juliana sobre a limpeza e a zeladoria. Isso não é responsabilidade da própria Prefeitura? Bom, eu vou levantar, acho que, Juliana, eu vou usar a sua pergunta para poder abordar também um pouco a pergunta que acho que o Simon fez em outro momento, que fala sobre a questão de zeladoria e manutenção relacionada a como que o projeto resolveria isso na Liberdade como um todo. O projeto, ele prevê a realização de zeladoria e manutenção também das calçadas que ficam próximas e que fazem conexão com a Esplanada Liberdade. Então, isso também já auxilia, em certa medida, a zeladoria e manutenção de toda a região, também prevê a desobstrução das bocas de lobo e manutenção preventiva, por exemplo, dos viadutos que vão ser próximos, mas que não vão ser conectados por meio das intervenções. Então, o projeto, ele dialoga com essas necessidades e, obviamente, há uma série de encargos atributos à concessionária para que esse espaço público que vai ser criado seja mantido de forma limpa, conservada para todas as pessoas. A próxima pergunta diz respeito aos valores investidos no projeto. Acho que você poderia passar rapidamente de novo só para confirmar esses valores? Perfeito, Clara. Eu posso falar aqui rapidinho, então, sobre os valores. Os 882 milhões que o senhor se refere na pergunta, eu acredito que digam respeito justamente ao valor total estimado do contrato. Esse valor total estimado do contrato, ele prevê a soma tanto do valor do aporte quanto de todas as contraprestações que vão ser pagas ao longo de 30 anos. Isso não significa que esse valor total de 882 milhões de reais que são previstos como o valor total estimado do contrato vão ser desembolsados a um momento. Na verdade, até o investimento de 149 milhões de reais vai ser desembolsado ao longo de 4 anos de contrato. Então, esse valor vai ser desembolsado ao longo de 4 anos e a contraprestação só começa a ser paga a partir das entregas efetivas que vão ser feitas pela concessionária. Então, esses valores eles refletem o pagamento total que vai ser devido à concessionária ao longo do tempo, sim, mas é importante entender qual é a natureza deles. Em relação, por exemplo, aos valores dos 733 milhões restantes em relação à contraprestação mensal, a gente está falando também de valores que remuneram tanto uma parte da amortização dos investimentos obrigatórios de bens públicos que vão voltar para o poder público ao final da concessão quanto também pela execução de serviços de zeladoria, manutenção e conservação. Passando para outra pergunta da Juliana, como ficaria embaixo da laje e seguindo também a outra pergunta dela já que a pergunta do Simão já foi respondida, qual a proposta social do equipamento no edital como garantia de direitos da população vulnerabilizada que vive no local? Perfeito, obrigado. Embaixo da radial o edital prevê uma série de encargos relacionados à manutenção de ventilação e iluminação do baixo que vai ser criado com a implantação da liberdade. É importante lembrar que hoje já não existe nenhum equipamento naquela região, então não há nenhuma supressão de espaço ou destruição de patrimônio ou qualquer destruição desapropriação ou qualquer forma de demolição de alguma estrutura que já exista. Está sendo criado um espaço onde não existe e onde já existiu. É uma retomada de um espaço que originalmente existia e que agora não existe mais. Então há justamente uma série de encargos para que seja garantida a iluminação e circulação de ar justamente no baixo que vai ser criado, mas é justamente um baixo, uma região que hoje já não é objeto de trânsito, é uma região que é transitada por pessoas, uma região perigosa para trânsito, é uma região da radial leste. Com relação a outra pergunta era com relação à proposta social do equipamento unedital garantir direitos da população tolerabilizada que vive no local. Bom, a gente sabe que existem vários problemas na cidade de São Paulo, que a gente precisaria de políticas públicas muito amplas para poder responder esses problemas, a gente sabe que há uma série de políticas públicas sendo efetuadas pelo município de São Paulo em relação a várias delas. A Esplanada Liberdade atende a alguns desses anseios, mas não a todos. Essa questão da população vulnerabilizada, por exemplo, na região que vai ser construída a Esplanada, a gente viu que não há nenhuma afetação em relação a isso, porque é justamente uma área que não existe, é uma área que vai ser construída, é uma área que não afeta nenhuma das construções ou regiões que já estão existentes ali na região da Esplanada Liberdade. Então, a região nova que vai ser criada justamente não afeta nenhum espaço pré-existente. acho que é basicamente isso, mas o projeto também prevê uma série de encargos e contrapartidas sociais que vão ter que ser disponibilizadas pela concessionária em sentido de disponibilização de atividades de interesse coletivo e também de oferta de ingressos sociais, opções de lazer e cultura para a população em sentido amplo. É importante pontuar também que é vedado qualquer tipo de implantação de equipamento ou de estrutura que configure e arquitetura hostil dado que a Esplanada será construída e aprovada pelo poder concedente. Então, a ideia é criar um espaço inclusivo e não excludente. Bom, seguindo com as perguntas, a Alessandra perguntou como será o acesso de pedestres à Esplanada a partir da rua Conselheiro Furtado. Obrigado, Clara. Bom, com relação à pergunta, Alessandra, o projeto prevê obviamente uma garantia de fruição pública em relação a todos os acessos à Esplanada Liberdade. Então, o acesso pela Esplanada pela rua Conselheiro Furtado também vai ser garantido por meio de fruição pública nos termos previstos na lei de planejamento e uso do solo e enfim, no plano diretor. Um comentário aqui, Centro Cultural sem levar em consideração a arquitetura multiétnica do bairro, parece um grande prédio de vidro, sem história imobiliária urbano, todo focado em uma organização. Projeto arquitetônico bem limitado. Acho que a próxima pergunta é do Simon de novo. Esse projeto de construção de Esplanada Liberdade foi lançado em 2022 pela Prefeitura como a maior esplanada de cultura oriental do mundo será em São Paulo. O edital de chamamento para os projetos de arquitetura disponibiliza um projeto referencial que parece ter uma fixação inesgotável pela orientalização. Fala de esplanada de cultura oriental, gastronomia oriental, arquitetura oriental, sem fazer menção uma vez sequer à história indígena e negra do bairro. Imagino que até a própria equipe tenha reconhecido este erro imenso. A discussão sobre a história indígena e negra da liberdade é muito antiga. é preciso recordar que o Sítio Arqueológico dos Aflitos foi descoberto em 2018, quatro anos antes, porque na comunicação atual buscou-se evitar falar da esplanada oriental. Agora se fala em esplanada multicultural. Mas onde está a efetiva multiculturalidade? O que será efetivamente feito nesse sentido, além de dizer se é multicultural ou é só um programa de marketing? Obrigado pela pergunta, Simão. Vamos clicar esclarecendo um pouco essa questão. O projeto prevê uma série de encargos e diretrizes na parte de elaboração de projetos que buscam dialogar com esse tipo de questão. Inclusive o Centro de Cultura e Memória foi uma resposta justamente a essa demanda e a essa necessidade de criação de equipamentos que representam essa multiculturalidade da liberdade. Foram criadas instâncias pelo contrato. O contrato prevê uma série de instâncias consultivas em que haja diálogo e que haja tratativas com a população, com alguns movimentos sociais e com a comunidade de forma geral para que o projeto e o Centro de Cultura e Memória reflitam justamente essa multiculturalidade para que haja um senso de pertencimento e representatividade de todos e todas em relação à essa planada liberdade. Eu acho que é importante deixar isso claro. E aí eu aproveito essa oportunidade para poder solicitar, enfim, a leitura dos próprios documentos editalistas. Eles prevêem uma série de encargos relacionados a isso e série de diretrizes de planejamento de obras e elaboração de projetos que refletem essa preocupação. Acho que vale a pena levantar esse ponto também. E, claro, sem esgotar o fato de que é importante a participação de todos e todas para aprimoramento disso. acho que é sempre importante contar com a participação de todos e todas para que justamente esse caráter multicultural seja mais e mais representado no projeto. Eu acho que estamos justamente nesse momento de colher contribuições e aprimorar o projeto para que ele passe a ser cada vez mais e mais representativo de todas essas dinâmicas. seguindo aqui um comentário da Juliana arquitetura que usa vidro e espelhos é um atentado contra a ave fauna promovendo muitas colisões. Claro, eu posso aproveitar para fazer um comentário sobre essa questão porque eu acho que teve alguns comentários sobre questão de projeto e acho que é importante levantar também para poder abordá-los todos ao mesmo tempo. Acho que vale a pena esclarecer aqui como esse projeto está sendo pensado no formato de uma parceria público-privada. Os projetos, e acho que isso vai responder algumas perguntas relacionadas à questão da concepção arquitetônica de forma geral, o projeto foi pensado em nível de anteprojeto. O que isso quer dizer? A gente pensa a materialidade, a materialidade não, mas a gente pensa a volumetria dos equipamentos, as diretrizes gerais de obra que vão ter que ser observadas e isso tudo está disposto em um dos documentos do edital que é o chamado apêndice 1 do caderno de encargo da processão que é o programa de necessidades. Então todas as diretrizes específicas de obra, como que vai ter que ser feito, quais são as diretrizes que vão ter que ser observadas na elaboração de projetos estão lá. Então lá também tem a setorização, onde vai poder ser feito evento, onde não vai poder ser feito evento, o que é área de prazo, o que tem que ser preservado em termos de função pública, qual tipo de imobiliário que pode e o que não pode ser feito. Tudo isso está previsto justamente nesse tipo de documento, que é um documento mais arquitetônico, justamente das diretrizes projetuais para a elaboração de projetos. No caso de uma PPP, no caso de uma parceria público-privada, a gente tem a previsão de que o documento que a gente usa para poder fundamentar o projeto é chamado anteprojeto. Esses documentos estão disponíveis, como foram entregues na fase do procedimento de manifestação de interesse, estão disponíveis no edital. Esses estudos, eles vão ser objeto de aprimoramento, desenvolvimento e detalhamento pela concessionária, uma vez ensinado o contrato. Ou seja, esses estudos, eles vão passar por um detalhamento em etapas de projeto básico, depois vão passar por um outro detalhamento em fase de projeto executivo. Tudo isso vai ter que ser objeto de aprovação e licenciamento por parte da prefeitura. Então esses estudos, eles vão, obviamente levantando anteriormente a elaboração dos projetos, vai ser necessária a realização de estudos preliminares para que isso seja viabilizado. Então estudos, projetos básicos, projetos executivos. Então todas essas questões relacionadas à concepção arquitetônica vão poder ser aprimoradas e vão poder ser definidas posteriormente com, claro, supervisão e monitoramento e regulação do poder concedente. Bom, seguindo aqui com as perguntas, a Alessandra perguntou também, a criação da esplanada se iniciou por iniciativa do mercado e o arquiteto Kevin Carvalho falou na vocação comercial da região. No entanto, o projeto considera a existência de condomínios verticais e residenciais existentes na Praça Almeida e no conselheiro Furtado. Obrigado, Clara. Sim, levou em consideração o estudo, ele levou em conta as dinâmicas existentes nas áreas que cercam a região da esplanada e o plano de usos foi pensado justamente levando em consideração a questão de horários, restrição de realização de eventos e justamente os limites que vão poder ser colocados para a realização dos encargos. Então o estudo foi pensado também levando em consideração justamente o perfil. Justamente tendo em vista que essa região mais ao baixo da região da liberdade, mais ali perto da rua conselheiro Furtado é uma região que possui alguns prédios residenciais, alguns condomínios residenciais, o projeto pensou justamente na criação de equipamento cultural que pode ser fechado e ser realizado com espetáculos que não causem impacto aos arredores. Então isso também foi pensado durante a etapa de modelagem e que dialoga também com o perfil de uso da local. A pergunta da Estela é quem garante que os espaços livres não serão gradeados e secados como ocorre no Anhangabaú? Obrigado, Sela, pela pergunta. É uma preocupação muito relevante realmente. A gente aqui nas parcerias, como a modelagem de uma PVP é baseada em um contrato, os anexos do contrato são vinculantes, ou seja, o que é definido no contrato a concessionária é obrigada a fazer, desde que seja um encargo obrigatório. entre esses encargos obrigatórios está que as áreas livres, ou seja, as áreas de praça, deverão se manter livres, abertas ao público, sem gradeamento ou cercamento. O único gradeamento ou cercamento permitido é para a realização de eventos, que também está restrito a um período de tempo, a determinados dias por mês, e dessa maneira a circulação é garantida, a fruição é exigida desde a Vinda Liberdade até a Rua Conselheiro Furtado, deverá sempre ser mantido esse fluxo, essa área de circulação e não deverá ser em nenhum momento cobrado ingresso ou cercado às áreas livres e de praça. Aproveitando isso, Justel, só para poder complementar um pouco a resposta do Kevin, não são todas as áreas que vão poder ser cercadas para a realização de eventos. As áreas que podem ser realizados eventos são áreas que são bem demarcadas no programa de necessidades e no caderno de encargos. Então, nessas áreas especificamente, a funcionária pode fazer um determinado tipo de cercamento obedecendo uma série de diretrizes de garantia de fruição, garantia de preservação de uso da área. Acho que é muito nesse caminho que o Kevin colocou, mas é sempre importante deixar claro que a todos os momentos, independentemente da realização de eventos, nós teremos a garantia da fruição pública do local. mais uma pergunta aqui da Estela, o projeto deveria prever a preservação das áreas verdes nas alças da Rádio Leste, cortar as árvores, já foi respondido, né? E também a gravação também já foi respondida, mas eu reitero que vai ser disponibilizada no YouTube e o link vai ser colocado no link oficial do projeto assim que possível. A pergunta da Cássia agora, considerando a importância da representatividade multiétnica na construção da memória cultural, qual é a origem étnica e o perfil sociocultural das pessoas responsáveis pela modelagem e definição dos projetos de memória no centro de cultura? De que maneira foi assegurada a participação das comunidades diversas nesse processo anteriores a este momento para que o modelo da representação realmente reflita a pluralidade e a história coletiva do território? Cássia, bom dia. Bom, acho que eu já respondi essa pergunta anteriormente, mas acho que vale a pena levantar novamente que a programação cultural e tudo que vai ser feito dentro do centro de cultura de memória vai poder ser objeto de diálogo, vai poder não, vai ser um objeto de diálogo da comunidade com o cenário e com o poder público justamente por meio de algumas instâncias que a gente criou dentro do projeto para que haja esse diálogo de forma construtiva que é justamente o comitê de participação para a programação cultural. Então, há, na verdade, essa estrutura que é passível de aprimoramento, inclusive se alguém tiver sugestões de aprimoramento sobre os mecanismos que foram criados no contrato, fiquem à vontade para poder contribuir durante a consulta pública, acho que é muito importante para a gente também entender se faz sentido, se é alguma coisa que pode ser aprimorada, mas há esse mecanismo previsto justamente para que não haja justamente um controle de uma parte ou de outra sobre o que é de fato o significado daquela multiculturalidade, o que é de fato a importância daquele centro de cultura e memória. Alguns comentários aqui, que eu vou ler rapidamente, o problema do centro são os atensamentos, precisamos requalificar o centro pois estamos em uma crise climática e agora só vemos cimento, lamentável. Não precisamos e nem devemos gastar dinheiro público com espaço para eventos, tem muita gente no mercado privado com espaços disponíveis. Mais uma pergunta sobre como esse projeto valoriza a história do local, parece um projeto feito para os comerciantes e não para a população. Um comentário falando que o impacto ambiental é enorme. Aqui uma pergunta do Simon, por que o projeto arquitetônico não foi disponibilizado para a realização de consulta pública? Além disso, a legislação estabelece inequivocamente a obrigatoriedade da apresentação de estudos de impacto de vizinhança. Foi feito estudo de impacto de vizinhança e ele será apresentado. Essa mesma apresentação que está sendo apresentada agora não consta entre os documentos disponibilizados para consulta pública no site e ela contém informações muito importantes. Boa tarde, Simon. Obrigado. Bom dia, na verdade. Acho que vale a pena abordar alguns pontos que você levantou. Primeiro, com relação à disponibilização da apresentação, ela vai ser disponibilizada depois do término da apresentação, como é de praxe em termos de apresentações de consulta pública e, obviamente, a audiência pública como um todo vai ficar disponível depois no site da São Paulo Negócios, como já foi colocado anteriormente. Com relação aos projetos, eu vou reiterar o que eu já falei anteriormente sobre a natureza dos projetos no projeto de PPP. Nesse caso, o nível de projeto que nós temos para esse momento do projeto é o nível de anteprojeto e eu já reitero novamente que todas as diretrizes projetuais estão na pente-se 1 do caderno de encargos da concessão que se chama Programa de Necessidades. Eu recomendo que você dê uma olhada lá, você vai ver várias outras informações relacionadas ao projeto arquitetônico, as diretrizes que vão ter que ser observadas pela concessionária. Com relação ao estudo de impacto de vizinhança, e aí sem prejuízo de reafirmar mais uma vez que todos os estudos que vão ter que ser objeto de licenciamento da parte da concessionária vão ter que ser realizados durante a etapa de planejamento de licenciamento, que é a primeira etapa do projeto. A partir da assinatura do contrato, inicia-se essa fase de planejamento de licenciamento para que todos os estudos sejam realizados. Com relação ao estudo de impacto de vizinhança, esse tema especificamente é regulamentado pela lei de planejamento do uso do solo naqueles empreendimentos que são considerados como empreendimentos geradores de impacto de vizinhança. O projeto da Esplanada Liberdade não se enquadra num desses empreendimentos. Ele não é um empreendimento, por exemplo, com mais de 80 mil metros quadrados de área construída, um empreendimento que não se caracteriza dentro da legislação como empreendimento gerador de impacto de vizinhança, portanto, entendemos que não há necessidade de impacto de estudo nesse sentido. Mas acho que é isso. Por enquanto, a gente pode passar para o próximo. Obrigado, claro. Perdão, estava mudado. Uma pergunta da Letícia. Será realizado estudo de impacto ambiental? Letícia, bom dia novamente. Estou pensando que é tarde já, pessoal, desculpa. Falando sobre a questão do estudo de impacto ambiental, de novo, eu reitero que todos os estudos necessários vão ser realizados durante a etapa de licenciamento. Durante essa etapa de estruturação, foi feita uma checagem, inclusive, na regulamentação ambiental, na legislação ambiental do Estado, que é a legislação, que é a resolução do Conceito de 1976, a resolução número 2 de 1986, que é a que trata justamente dos empreendimentos necessários que precisam passar por estudos preliminares, estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental. O projeto, ele não está caracterizado dentro desse tipo de empreendimento. Ele não está caracterizado como empreendimento passível de realização de relatórios de impacto ambiental e estudos de impacto de meio ambiente. O que é que é importante saber? A gente determina dentro do caderno de encargos que, justamente por excesso de zelo e por precaução, que haverá necessidade de consulta prévia à Secretaria do Verde do Meio Ambiente na etapa de estudos e licenciamento e elaboração de projetos para que seja averiguada a necessidade de eventual licenciamento ou eventual necessidade de realização de compensações ambientais justamente por causa da etapa, justamente por causa da execução das obras. Muito importante ressaltar, o projeto, ele não prevê nenhuma forma de impacto em termos, por exemplo, de drenagem e impermeabilização de solo. O projeto não impermeabiliza nenhuma área que já não esteja impermeabilizada por causa da radial leste, muito pelo contrato, ele também contempla uma série de intervenções de microdrenagem para poder auxiliar na capacidade de drenagem da radial leste. É importante deixar isso claro também. Se há algum impacto ambiental do projeto é neutro ou positivo, ele auxilia justamente nessa parte de captação de carbono, que prevê também a implantação de áreas agarrionadas e recuperação ambiental de algumas das áreas. Bom, continuando, eu vou passar para alguns comentários e depois uma pergunta. É um projeto reto, sem vida, sem as diversidades culturais do projeto, sem vida, sem cor, sem verde, sem presidência de atividade. Acho que o dinheiro deveria ser usado para criar parques de árvore e lazer e contemplação. Ninguém precisa de mais shopping, ainda mais que seja ao ar livre. Ainda que seja ao ar livre. Menos eventos e compras e mais convívio com a natureza. Aí o questionamento da Juliana, acho que diz respeito à gratuidade nos eventos gratuitos na Esplanada. Acho que se vocês quiserem passar um pouco por isso, ela comentou 45 horas, dois dias de gratuidade no mês. Juliana, obrigado pela pergunta. 45 horas são distribuídas ao longo dos 30 dias do mês. Quando você diz dois dias de gratuidade, não significa que a Esplanada será gratuita por dois dias. Na realidade, terão 45 horas de aulas, de atividades com professores, profissionais capacitados, de encargo da concessionária de executar, contratar essas pessoas, organizar essa atividade e essas atividades serão distribuídas ao longo de 45 horas. Ou seja, dá mais de, no mínimo, uma atividade por dia. Seja ela yoga, seja ela aula de dança, seja ela uma atividade esportiva, essas atividades são de obrigatoriedade da concessionária e, no mínimo, ela deve executar essas 45 horas ao mês. Ela poderá executar mais e isso não significa que, no resto das horas, haverá alguma cobrança. Não. Novamente, reiterando, a Esplanada, as áreas públicas da Esplanada, os 10 mil milímetros quadrados de praça, são áreas que não haverão cobrança de ingresso. Bom, seguindo, mais um projeto comercial, parece com a antiga estação rodoviária da Luz. Desculpe, não vemos ações reais no quesito clima. Será que o poder público não está vendo isso? Agora, falar de trânsito, todos nós sabemos o caos. Se hoje, quando chove, São Paulo para, imagina com essa obra. de novo, a população não tem escolha. Onde está o projeto arquitetônico? Em cada apresentação da Esplanada, vocês exibem imagens diferentes. Como é possível as pessoas opinarem sobre um projeto que não conseguem ver? Vamos falar rapidinho sobre isso, Clara. Acho que, enfim, acho que já toquei nesse assunto rapidamente em outros momentos, mas com relação à questão do projeto arquitetônico, é importante deixar claro que o projeto, ele é apresentado hoje em nível de anteprojeto. Então, a materialidade, exatamente como ele vai ser feito, vai ser objeto de detalhamento justamente posterior. O que é importante ser analisado agora, eu acho que eu convido todos e todas a participarem justamente dessa análise, justamente para poder participar na verificação das diretrizes que estão sendo previstas para implantação, dos requisitos técnicos que estão sendo previstos na parte do programa de necessidades, para que justamente sejam aprimoradas algumas coisas. Eu acho que a Estela levantou uma preocupação, por exemplo, anteriormente sobre a questão da ave fauna, a preocupação com a ave fauna, a questão da importância de haver alguma diretriz de que a diretriz de obras preveja isso, a questão de como isso pode dialogar com essa questão da ave fauna. Eu acho que isso seria, por exemplo, um aprimoramento importante que a gente pode eventualmente representar justamente nas diretrizes arquitetônicas. Acho que é importante levantar isso. Bom, seguindo pelo que eu vi, tem bastante comentário, acho que eu vou ler alguns e aí se vocês quiserem comentar sobre isso, fiquem à vontade, tá? O Guilherme e o Kevin. Exposição permanente no prédio quadrado de vidro mostrando a história do bairro que vocês querem apagar as bases arquitetônicas sinceramente. Gente, vocês estão de brincadeira. A parada custa R$ 882 milhões e oferecem à população ingressos sociais para o teatro. Enquanto isso, a Capela dos Aflitos e o Memorial do Cemitério dos Aflitos estão abandonados. A reforma estrutural necessária para a capela está parada por falta de recurso. E não dá para dizer que isso será um equipamento público. Sinto muito. Os parâmetros todos surgiram de uma proposta de privados. O PMI se pautou em sugestões desses privados e esse projeto foi todo moldado a partir dessa premissa. Qual o sentido em dizer que essa PVP vai reduzir o investimento público sendo que a mobilização do poder público para viabilizar o projeto a investimento de outorga anual e inicial e a necessidade de fiscalização? Sem a esplanada não haveria qualquer gasto. Então, é um engodo dizer que vai reduzir gasto público. É justamente o contrário. Privados sugerem um projeto totalmente desvinculado de iniciativas previstas no PDE e necessidades de maior urgência como construção de HIS. Aí a prefeitura vai lá e se dispõe a gastar mais de 800 milhões em uma laje que vai cortar árvores, impermeabilizar o solo e colocar mais concreto na cidade que já sofre com o aquecimento global. É um escândalo. Claro, só para poder fazer um comentário com relação a isso, acho que eu até mencionei anteriormente, acho que talvez até para poder gerar uma compreensão, o projeto não prevê corte de recursos, de fato, ele prevê uma série de investimentos sendo feitos pela prefeitura, há uma série de externalidades positivas que o projeto prevê, então a geração de empregos, aumento de investimentos, por exemplo, disponibilização de novos equipamentos públicos de lazeres, de entretenimento, de cultura para a população, ou seja, há um retorno público que é previsto para o projeto e há um sentido público que é dado para os investimentos que vão ser realizados. Acho que de forma geral também falar sobre o final, que eu acho que é a questão da impermeabilização de solos e da corte de árvores, eu já tenho que não prever corte de árvores nos taludes e na Praça Almeida Júnior, há uma preservação disso, implantação de novas áreas agiardinadas e de nova repalificação e de criação de novos espaços de permanência mais arborizados e mais agradáveis na laje que vai ser criada e também prever, ressaltar mais uma vez que não há impermeabilização de solo no projeto, na verdade, ele cria estruturas auxiliares de microdrenagem na laje para poder auxiliar na capacidade de drenagem que hoje não existe, hoje abaixo da esplanada você tem justamente a radial leste que não tem capacidade de drenagem, então acho que é importante deixar isso claro. Bom, vou seguir com a leitura dos comentários, isso é um minhocão novo, embaixo vai ficar insalubre e inseguro, porque a prefeitura não testa esse conceito e não investe esse dinheiro em arrumar o minhocão primeiro, aí se der errado, já deu mesmo, não tem como ficar pior. Tessa esse conceito lá primeiro e o certo é o certo fazer. Privatizaram o Pacaembu porque ele custava muito aos cofres públicos e ele custava não menos ao ano e era um equipamento público totalmente gratuito. Esse troço privado vai custar mais de 30 milhões ao ano. O problema do Brasil é o PPP, vejam as atuais estados de Pacaembu só problemas, parque do Ibirapuera, todos tiveram problemas. Acredito que a população teria que participar da escolha das empresas que fazem as obras, não acho? Parabéns pela iniciativa da São Paulo Parcerias. Faz parte do edital o restauro de bens tombados e da memória da cultura indígena e negra. Esperamos que a concessionária faça suas obrigações para a melhoria dos espaços públicos. Claro, acho que só trazer uma importância do comentário da Helena com relação à questão do restauro. O projeto não prevê o restauro dos equipamentos tombados hoje na região da liberdade, acho que é importante deixar isso claro, até por um fim de honestidade, alinhamento de expectativas. Há uma série de políticas públicas sendo feitas hoje pela Prefeitura nesse sentido, mas o projeto da Esplanada Liberdade não tem dentro da área da concessão a Capela dos Aflitos e o Memorial dos Aflitos. Aproveitar também para lembrar aqui, a gente também está numa etapa do projeto que, como o nome já disse, estamos em consulta pública, a audiência que estamos apresentando não se trata de um projeto pronto, estamos abertos para receber contribuições oficiais, todas essas pontuações que vocês trouxeram que sejam construtivas, que sejam recomendações de melhorias do projeto poderão ser formalizadas e serão consideradas, avaliadas e respondidas por escrito. É uma obrigatoriedade legal que nós demos um retorno, respostas a esses tipos de questionamento. E, principalmente, se vocês enxergarem, vislumbrarem qualquer potencial melhora do projeto, o que poderia tornar esse projeto melhor para todos e todos os futuros usuários, visitantes, turistas, nós estamos abertos a receber. Agradecendo, aproveitando também para agradecer todas as contribuições feitas até agora. Perfeito. Agora, seguindo para a pergunta do Henrique, como critérios de avaliação, como são apenas critérios financeiros, que vai incluir a contemplação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como critérios de avaliação, isso impulsiona a iniciativa privada com uma temática que, se não é, deveria ser prioritária em todos os projetos da Prefeitura. Além disso, garante a requalificação do projeto, podendo fazer dele uma referência internacional. Obrigado, claro. Henrique, essa é uma excelente pergunta, tá? É uma excelente questão. A gente, o projeto, ele prevê uma série de encargos, né? E a aferição do desempenho da concessionária, ela é feita não só relacionada a critérios financeiros, na verdade não aborda critérios financeiros, ela aborda mais, na verdade, o desempenho da concessionária em entregar a concessão da melhor forma possível. O que isso quer dizer? Significa que se a concessionária não entrega a área bem zelada, bem conservada, bem mentida, se ela não realiza as atividades que ela tem que realizar, se ela não garante, por exemplo, os ingressos sociais, a ativação cultural que ela tem que garantir, ela é penalizada financeiramente por isso, ou seja, ela é penalizada financeiramente pela execução ou pela não execução, no caso, dos encargos obrigatórios. Os encargos, eles são operacionais, eles são relacionados ao objetivo fim da concessão. É sempre um ponto de aprimoramento, eu acho que é sempre uma coisa que a gente pode aprimorar, e os encargos que a gente verifica pelo sistema de mensuração e desempenho são aqueles ligados aos objetivos finalísticos do projeto. Mas isso também está aberto agora para aprimoramento, acho que é muito importante se você tiver alguma sugestão, e aí eu chamo a intenção especialmente que é o anexo 4 do contrato, chamado sistema de mensuração de desempenho. Se você quiser dar uma olhada e sugerir, por exemplo, vocês poderiam fazer talvez alguma coisa para poder analisar esse tipo de execução, então isso aqui poderia ser um objeto de execução da concessionária, a concessionária poderia ter que se preocupar com isso, o poder público deveria se preocupar com isso, acho que seria muito importante para a gente poder também contar com a sua colaboração. Obrigado, Viu, pela sua pergunta. Bom, mais alguns comentários aqui, justamente estamos no mundo invertido do neoliberalismo, tudo para as empresas e empresários e as migalhas para a população que sofre cada vez mais com essa necropolítica. Como o projeto abraça viadutos que têm nomes orientais, inclusive, uma imagem da apresentação mostra lanternas orientais, como é fisicamente, como é que fisicamente e de forma permanente serão inseridas as memórias das pessoas indígenas e negras que marcam a história do bairro? Ricardo Demir, bom dia, viu? As representações que a gente colocou nas imagens do projeto para a apresentação, elas só representam o que já existe hoje no bairro, os viadutos têm os mesmos nomes, o projeto não mexe na nomenclatura dos viadutos ou nada do que já existe lá na região nesse sentido e assim como os toris, as lanternas e os susurranos, as lanternas que já existem onde lá que foram implantadas na década de 1770, também não vão ser objetos de remoção no projeto, justamente por ser uma questão maior, mais ampla do que o sol, simplesmente o projeto planada de liberdade é uma questão que já existe, ou seja, o projeto não remove as estruturas que já existem nem renomeia as estruturas que já foram implantadas. Bom, seguindo, sou contra a suspensão de árvores adultas no solo para a criação de um novo minhocão que visa favorecer comerciantes e empresários. O uso do dinheiro e do espaço público tem que ser para outra coisa que ninguém quer investir como parques de árvores e não de eventos. Pois é, fica a dúvida. Opa, pode comentar. Desculpa, Maria Clara, só comentando. Guilherme já tinha ressaltado, vou trazer aqui mais uma vez que não haverá supressão vegetal. Todas as árvores, na verdade, são exatamente 22 árvores que se encontram hoje no canteiro central da Radial Oeste que serão replantadas, elas serão deslocadas daquele local e é em cargo para o concessionário efetuar esse replantio, manejo arbóreo. Então, não haverá supressão vegetal. Seguindo, pois é, fica a dúvida se até hoje muitos imóveis estão aí largados, como acreditar? Olhem o que fizeram com a Santa Epigênia, não entendo por que não levantaram o que já temos. Estão descaracterizando o bairro, até agora não vi nenhuma referência ou integração ao bairro. Aqui uma pergunta, quais as empresas que fizeram estudos do impacto ambiental? Quantas empresas participaram? Acho que eu já respondi a isso em outro momento, claro, sobre a questão do impacto ambiental. Beleza, então, acho que seguindo. A população empreendedora, indígena e negra terá vagas de inclusão nos quiosques ou terão espaços próprios nas praças para comercialização de arte, artesanato, gastronomia de suas culturas indígenas e negras? Obrigado pela pergunta de novo, Claudemir. O projeto prevê uma, hoje, a gente não tem nenhum encargo previsto dentro do contrato específico com isso, mas essa é uma excelente sugestão que a gente pode incluir como aprimoramento do projeto, acho que faz total sentido. A ideia é que o projeto prevê de algumas áreas em que isso seja incentivado, mas isso de fato pode ser um encargo que pode ser colocado e aprimorado no projeto. Acho que esse tipo de sugestão, inclusive, sobre como que de fato o projeto pode ser mais representativo, criando novos espaços, prevendo a inclusão de forma mais ativa, importante para a gente, ter esse tipo de sugestão também ajuda muito no aprimoramento do projeto. O que eu posso falar que o projeto prevê hoje, por exemplo, a disponibilização de área dentro da concessão para ver, por exemplo, disponibilizada para vendedores ambulantes da região da Liberdade como um todo. Então, vai caber ao poder público fazer um credenciamento dessas pessoas que vão poder ser relocadas e a condicionária vai ter que disponibilizar uma área dentro da esplanada, isso está previsto já nos documentos e detalhes, para que essas pessoas possam ser instaladas, claro, com toda a infraestrutura necessária para poder atuar. Bom, seguindo, eu acho que eu vou juntar aqui três perguntas. Primeiro, qual o impacto socioambiental da obra? Acho que isso já foi bastante discutido, mas se você quiser reiterar. o terreno de delegacia poderá ser contemplado como parte do PMI? Oi, desculpa. Ah, não, é que a Julie perguntou quais plataformas, eu não entendi essa pergunta, enfim. Acho que ela fez um comentário em alguma hora que alguém comentou alguma coisa. Pode seguir. Ok. Helena, sobre a sua questão sobre o terreno da delegacia, não, o projeto ele não contempla, é importante também deixar claro que essa fase de PMI já foi, já passou, né, então agora a gente está nessa fase de estruturação do projeto já. Mas não, o projeto ele não contempla a área da delegacia, tá bom? Mais um comentário, esse projeto agride a ODS 18, que é de igualdade étnico-racial. Desculpem se hoje não estão, ah, vocês querem comentar sobre isso? Acho que já foi bastante abordado também, né? Acho que seguindo, desculpem se hoje não estão conseguindo melhorar o centro em um todo, como podem ter a certeza que esse projeto será a diferença? É uma dúvida que muitos querem saber. O risco relacionado à descoberta dos sítios arqueológicos não parece que é quase uma certeza? Estamos falando de um projeto que terá que fazer intervenções imensas escavando áreas imediatamente adjacentes a um sítio arqueológico recém-identificado e registrado pelo IFAM. É sabido que toda a quadra envoltória perdão, eu perdi aqui, aqui, envoltória da capela e cemitério, o primeiro cemitério da cidade de São Paulo, uma escavação extremamente rasa na área revelou nove remanescentes humanos. No mínimo, é necessário constituir uma comissão independente para a vistoria periódica das obras para que as chaves arqueológicas não sejam indevidamente retiradas. Obrigado, Clara. Simão, sobre essa questão do risco arqueológico, é importante deixar claro, acho que preliminarmente, até para a gente poder alinhar as expectativas, que o projeto não prevê a escavação da quadra adentro, da quadra onde fica hoje a capela dos aflitos. Ele prevê o uso único e exclusivamente da parte que já é hoje, que já foi escavada originalmente para a realização da radial leste. Então, toda a encosta da quadra viária em que hoje está instalada a capela dos aflitos não vai ser objeto de perfuração, objeto de escavação. Então, acho que isso é importante deixar claro para poder falar agora sobre a questão da alocação de risco. Então, o que a gente fala sobre o contrato? Essa alocação de risco sobre riscos arqueológicos ela é normalmente feita para o poder público justamente porque o contrato ele prevê é uma prática comum em contratos desse formato justamente porque isso atribui a prerrogativa ao poder concedente de poder interromper eventualmente a realização das obras para poder intervir e preservar o patrimônio que eventualmente seja descoberto. Isso é uma prática comum em projetos do setor e em projetos de infraestrutura de forma geral. Então, é natural que seja feito dessa forma. Mas é importante deixar claro também que houve todo um cuidado na parte da estruturação para que, inclusive na fase do PMI, na parte de recebimento dos estudos, para que a perfuração, a construção das fundações, por exemplo, não tivesse que impactar a quadra onde hoje a gente sabe que existe uma área de interesse arqueológico que é justamente a área do Memorial dos Afritos, do Antigo Cemitério dos Afritos. Então, acho que é importante deixar isso claro. Com relação também a isso dentro do contrato, é importante deixar muito claro que não só isso está sendo regrado em termos de risco, mas também de penalidade. Então, o contrato tem uma penalidade muito pesada para a concessionária no caso dela deixar de comunicar o poder concedente qualquer achado ou descobertas arqueológicas na área da concessão. Então, se ela eventualmente encontra alguma coisa e ela não comunica o poder concedente, ela pode ser extremamente penalizada por isso. E eu estou falando em termos contratuais. Obviamente, também pode ser matéria de responsabilização em termos penais, em termos administrativos. Seguindo aqui, um comentário apagamento das memórias do bairro, pois é, esse projeto é um escane histórico. Como pode um país que será a sede da COP20 e a maior cidade do país representa um projeto que é um soco na UDS-18? Uma pergunta do Simon, esse vídeo é feito com base em qual dos projetos arquitetônicos submetidos? Parece completamente diferente daquele apresentado no dia 3 de setembro. Cara, eu vou fazer só mais um comentário sobre essa questão do projeto, mas é importante levantar isso também. O projeto, ele tem esse caráter referencial, que foi o que eu já mencionei anteriormente. Então, de fato, a gente fez alguns ajustes projetuais que estão sendo construídos, inclusive, mas que ainda representam os documentos editalícios que foram publicados na licitação. Então, o que acontece? A gente está aprimorando um pouco o projeto nesse sentido, mas é muito importante deixar claro que esses são projetos referenciais. A parte da concepção arquitetônica, projeto estrutural e tudo mais vai ter que ser refeito, vai ter que ser validado novamente durante a etapa de elaboração de projetos, já na execução contratual. Então, é importante, como eu disse já anteriormente algumas vezes, olhar as diretrizes que estão previstas no programa de necessidades, que elas vão pautar a elaboração do projeto. Uma pergunta aqui, quais equipamentos e espaços existentes atualmente no local são impactados com a obra removidos ou eliminados? Juliana, bom dia, fazendo essa questão. Essa questão sobre espaços que vão ser impactados, obviamente, a gente sabe que toda obra gera impactos nos arredores, a gente sabe que isso é natural, há uma série de encargos para a concessionária e de diretrizes de planejamento de obra para que o impacto seja o menor possível, por exemplo, em relação ao impacto, por exemplo, no trânsito da Rádio Auleste, há uma série de encargos e restrições sobre o que a concessionária poderá fazer, justamente para que isso haja, para que haja o menor impacto possível em questão de mobilidade, em questão da cidade como um todo. Em relação aos arredores da área da concessão como um todo, é importante deixar claro, o projeto não prevê nenhuma desapropriação, ele não prevê nenhum tipo de afetação de áreas ao redor, então a ideia é que a explanada seja construída sem a necessidade de afetar o patrimônio de terceiros de forma alguma. Então isso tudo é colocado também como uma diretriz, inclusive é um risco da concessionária qualquer tipo de dano causado a terceiros, ou seja, qualquer dano causado a terceiros vai ser objeto de ressarcimento por parte da concessionária durante a etapa de obras. Acho que é isso, acho que há uma série de, eu recomendo também, chama a atenção para a leitura, a gente tem um caderno de encargos que prevê uma série de diretrizes de mitigação de impactos durante a execução das obras, acho que é muito importante também dar uma olhada e obviamente se tiver algumas sugestões adicionais provou contribuir. Tem mais uma pergunta aqui da Juliana, se há previsto a remoção de árvores adultas que mitigam os impactos climáticos, acho que isso já foi bastante comentado. E acho que seguindo para a próxima pergunta, então vocês mencionaram a pesquisa do Ruas Abertas, foi feita alguma pesquisa ou consulta com a população antes de iniciar esse processo, não para melhorar ou aprimorar um projeto já feito, mas para saber se a população aprova isso, não parece pelas consultas públicas. Oi Ariel, bom dia. O projeto está passando agora justamente por esse momento para poder justamente colher as contribuições que estão sendo feitas, trazer o projeto para apresentar para a população como forma geral. A gente sabe que o ideal normalmente seria que talvez todo o projeto passasse por um processo de construção amplo e que tivesse um diálogo prévio, mas a gente sabe que às vezes a formulação de políticas públicas ela tem um momento próprio para isso acontecer e esse é o momento que a gente está passando. Acho que qualquer contribuição é bem-vinda agora e seria muito importante para a gente ouvir você também sobre o que está sendo proposto. Seguindo aqui, esse tipo de análise está disponível para consulta? Acho que faltou um pouco de contexto. Se a Juliana estiver aí, acho que seria legal ela poder também esclarecer um pouco sobre qual que ela se referir? Bom, e seguindo, quando poderão ser vistos os projetos propostos pelos escritórios participantes do PMI, não seria correto que eles sejam compartilhados agora para verdadeiramente haver um debate público efetivo? Imagino que sejam projetos interessantes, já que houve uma mobilização muito grande, inclusive de arquitetos internacionais. Bom dia, Leonardo. Leonardo, muito obrigado. pela contribuição, pela dúvida. Os projetos no âmbito do PMI, eles foram entregues de acordo com os editalícios do chamamento público. O compartilhamento deles não é exatamente uma previsão contratual, inclusive uma previsão do edital, dos participantes. Sim, eles contribuíram muito para o projeto, mas o objetivo do PMI era fornecer os subsídios para a construção do projeto que estamos apresentando agora. Então, o projeto absorveu muitas das contribuições, muitas das propostas, principalmente propostas arquitetônicas do projeto, foram estabelecidas com base nas contribuições do PMI e, dada a etapa de consulta pública, o futuro edital e o futuro contrato a ser publicado para a licitação terá as diretrizes que sejam também fornecidas nessa etapa aqui, mais uma etapa de contribuição. Então, caso haja alguma complementação para o projeto apresentado agora em consulta pública, nós também estamos abertos a recebê-la. Só para poder fazer um complemento ao que o Kevin levantou, a previsão que existe da disponibilização dos estudos vai ocorrer depois da publicação do edital final, já com uma análise definitiva sobre o que vai ser ou não objeto de ressarcimento e o que vai ser efetivamente matéria de aproveitamento no edital definitivo. Então, é importante deixar isso claro para poder levantar, para trazer também essa segurança, essa clareza sobre que tudo vai ser feito de forma bastante transparente, de forma a trazer justamente segurança a todos aqueles que participaram dos estudos, mas justamente porque a gente está participando agora dessa etapa de estruturação e de consulta pública não é o momento mais apropriado. A exigência que existe no edital é justamente a disponibilização desses estudos a partir do momento em que há, de fato, a definição sobre o que vai ser de fato aproveitado de cada um dos estudos que foi apresentado. Esse momento é a avaliação desse aproveitamento de competência exclusiva da Prefeitura durante essa etapa de estruturação e isso vai ser objeto de publicidade justamente no momento apropriado. Seguindo com as perguntas, tem duas da Juliana aqui, acho que eu vou juntar elas. O local da igreja histórica ainda existe, qual a previsão de valorização desse patrimônio? E a outra pergunta, quais tecnologias de infraestrutura e soluções baseadas na natureza existem no projeto? Eu acho que são duas perguntas bem diferentes, eu acho que a questão da, eu vou me ater mais à questão de projeto, a questão da igreja, da Capela dos Aflitos, eu acho que é importante deixar claro, como eu já mencionei algumas vezes, dadas as particularidades do projeto de restauração e as particularidades da própria Capela dos Aflitos, está sendo objeto, a parte de restauração da Capela dos Aflitos, são objetos de políticas públicas específicas da Prefeitura de São Paulo, que estão fora do escopo da PPP, da Esplanada Liberdade e do escopo da São Paulo Parcerias. Então, vou responder mais especificamente com relação às tecnologias de infraestrutura, a pergunta seguinte da Juliana, com relação às tecnologias de infraestrutura e soluções baseadas na natureza que existem para o projeto. O projeto prevê como diretrizes de implantação a utilização de tecnologias de infraestrutura que seja com baixa emissão, que seja sustentável e que cause o menor tipo de impacto possível ambiental durante a sua execução. A gente está em fase de aprimoramento, então acho que faz sentido levantar também que a gente está em fase de aprimoramento nesse tipo de encargo, melhoria nesse tipo de definição, então qualquer tipo de sugestão, Juliana, que você consiga olhar, por exemplo, no caderno de encargos que seja objeto de aprimoramento e você quiser contribuir, eu acho que faz total sentido. Eu acho que vale pena destacar só nominalmente algumas das coisas que a gente coloca no projeto. A implantação, por exemplo, de diretrizes de uso o máximo possível de iluminação solar, de implantação, por exemplo, de estrutura de aproveitamento de energia solar, justamente para poder realizar um abarateamento de custo e diminuição da emissão de carbono do projeto, e também, claro, como eu já disse já algumas outras vezes, a implantação de reservatórios de águas de reuso e estruturas rejardinadas e, obviamente, outras estruturas de microdrenagem para aumentar a capacidade de drenagem do projeto. A próxima pergunta da Lavínia, há muitos estudos que demonstram que o excesso de exposição a comércio e cidades, eventos, deixa a pessoa mais ansiosa e depressiva, porque a prefeitura não investe em parques com natureza para as nossas crianças ao invés de investir dinheiro público em um projeto que só beneficia comerciantes. E também tem uma pergunta da Estela, se há um estudo de polo gerador de tráfego, acho que elas não são muito complementares, mas se vocês quiserem comentar. Podemos, sim. Claro, obrigado. Bom, eu acho que é importante destacar isso também, Estela, e eu também trago mais essa questão, justamente porque, como eu falei anteriormente, o projeto é pensado em termos de anteprojeto. Por exemplo, eu cito aqui uma questão do empreendimento associado, do edifício comercial. Esse edifício não é obrigatório, a condicionária pode ou não realizá-lo. Então, como ele ainda não é considerado como um encargo obrigatório, a condicionária pode, por exemplo, optar por não realizá-lo, ela não necessariamente já tem a necessidade de fazer o estudo de polo gerador de tráfego em relação a ele. Claro que existem outros equipamentos que vão ser objeto de estudo de polo gerador de tráfego, mas isso também tem que ser objeto, por exemplo, prévio de elaboração de estudos de projeto básico de viário, questão, por exemplo, de estudo do projeto básico, estudos preliminares de arquitetura. Então, na hora da elaboração desses projetos, a condicionária, eu chamo até atenção para o item do caderno de encargos que prevê expressamente, que é o item 8.9 do caderno de encargos, que fala justamente da necessidade de aprovação junto a CT, a Secretaria de Mobilidade de Tráfego, em relação à questão do licenciamento do projeto em termos de polo gerador de tráfego. Então, é importante deixar isso claro que isso vai ser objeto também de licenciamento, vai ser objeto de estudo de polo gerador de tráfego pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento no momento apropriado. Seguindo, alguém fez estudo ambiental de impacto da vizinhança sobre o que acontecerá no nível térreo desse projeto? Fizeram estudo como a retirada dessas árvores aqui da 23 e também na Sena Madureira prejudicam os corredores ecológicos entre as áreas verdes municipais? Como eu já mencionei anteriormente sobre a questão do estudo ambiental, estudo de impacto de vizinhança, acho que é importante deixar claro que o projeto especificamente não é considerado pela legislação municipal como empreendimento gerador de impacto de vizinhança. Claro que isso não nos obriga a constitucionária de realizar todos os estudos que sejam necessários e o projeto prevê uma série de encargos relacionados à manutenção e preservação dos corredores ecológicos e das áreas verdes. Há um impacto ambiental muito pequeno nesse projeto pelo que a gente colocou em termos de retirada de supressão vegetal, uma área que praticamente é única e exclusivamente o canteiro central da Radial Leste que vai ter que ser objeto de alguma supressão e obviamente essas árvores vão ser objeto de replantio. Então seria basicamente um impacto bem mitigado com outros encargos associados que obviamente vão compensar essa pequena suspensão e hoje em dia a gente está falando justamente acho que é importante lembrar que é uma área que já constou com uma grande intervenção urbana não é uma área que está sendo objeto de uma intervenção urbana ela está sendo objeto de uma reconexão mas que originalmente já foi objeto de uma grande intervenção urbana para a construção da Radial Leste então já é uma área intermeabilizada por exemplo. Seguindo mais uma pergunta sobre a gravação que será disponibilizada como falado anteriormente e aí alguns comentários acho que isso aqui foi um comentário e não uma pergunta é porque o viário existente principalmente no miolo da liberdade é feito de ruas bem estreitas já bastante congestionadas mais um comentário quando a prefeitura lançará um concurso e fará um projeto semelhante no Minhocão porque isso não entrou como prioridade na medida em que é um problema conhecido e antigo no município será que é porque não favorece tanto os comerciantes mas sim população vulnerabilizada que mora ali? Seguindo algumas perguntas aqui qual a expectativa de impacto do empreendimento em termos de valorização imobiliária na região? Qual a expectativa em termos de aumento de valores imobiliários em especial os aluguéis para usos comerciais serão valores praticáveis para os pequenos e médios empreendimentos que hoje predominam na região e dão a ela todo o seu valor cultural? Pequenos restaurantes e lojas de rua ambulantes feiras? Acho que se vocês quiserem comentar um pouco a gente pode comentar rapidamente Simão a gente levou em consideração justamente o projeto ele não se apropria de nenhuma forma acho que é importante deixar claro de remuneração com base na valorização imobiliária da região então isso é uma questão que não esteve sendo analisada dentro do projeto para fins de pagamento de para fins de por exemplo modelagem econômica financeira então não é uma coisa com a qual o projeto conta então é importante deixar isso claro também é importante ressaltar que a região toda da liberdade já é uma região cujo adensamento é previsto pelo plano diretor então é importante deixar isso claro que o projeto ele não afeta e nem impõe nenhum tipo de nova forma de parâmetro urbanístico que já não fosse previsto originalmente pela legislação então é importante deixar isso claro e a gente sabe que a liberdade apesar da falta de espaço mas já é uma região bastante adensada com bastante empreendimentos e bastante empreendimentos comerciais mas acho que é importante só deixar claro que essa questão da expectativa de aumento de valorização imobiliária ou questão de captura de valor imobiliário não é um objeto para o projeto também não é não está previsto como incentivo para concessionário seguindo essa passagem pelas laterais e a arborização do canteiro central fazem parte do grande corredor verde central noroeste sudeste que seria destruído por uma construção que fecha a área pública e que não passa pela resolução 265 da SBMA Obrigado Hélio pelo comentário na verdade reiterando mais uma vez não haverá destruição dos canteiros as áreas remanescentes de viário que possuem árvores não serão alteradas e inclusive hoje são áreas desqualificadas que pegam em zeladoria acabam sendo um ponto de acúmulo de lixo de entulho que a concessionária será responsável por manter e especialmente manter essas áreas verdes bem cuidadas com projetos de paisagismo e demais encargos também previstos no contrato novamente as únicas árvores que terão replantio que não se tratará de supressão de corte da árvore são as árvores que estão no canteiro central da raiva e ao leste e elas serão deslocadas movidas para uma nova localização que também é obrigatório para que a concessionária execute Seguindo aqui alguns comentários sabe que nos Estados Unidos diversos municípios foram impedidos de usar dinheiro público para esse tipo de projeto que compete com o setor privado mas um comentário como não afeta o projeto não será plantado do nada não é uma ideia é uma abstração ele será construído sobre o que já existe como não impacta Opa pode posso responder isso da Cássia rapidinho Cássia só para poder deixar bem claro que justamente a gente está falando de um a gente está obviamente vai ter um impacto durante a fase de implantação sobre a radial leste mas a gente está falando sobre um viário obviamente isso tem um impacto que está sendo mitigado em termos de diretriz de obra sobre como que ela vai poder ser construída então acho que é importante deixar claro que existem uma série de diretrizes muito específicas sobre como que essa obra vai poder ser feita para mitigar impactos acho que é importante deixar isso claro mas de fato não é uma área que exige nenhum tipo de desapropriação ou realocação de nenhuma pessoa de nenhum habitante para residente no mesmo local era isso que eu me referia talvez tenha havido algum tipo de problema de comunicação seguindo aqui junto com o projeto será prevista e implantada a restauração desse corredor verde central noroeste sudeste obrigado Lavinia novamente as áreas inclusas são os canteiros laterais que eles serão requalificados recebendo um novo projeto de paisagismo mantendo as espécies arbóreas existentes e também as que serão removidas serão replantadas a ideia é que esse replantio traga para uma região com maior disponibilidade para área de espreamento das raízes uma área melhor para a localização dessas árvores que hoje estão confinadas nesses canteiros estreitos entre os dois sentidos os dois eixos da radial leste então o projeto provê sim projeto de paisagismo de remanejo ambiental de manejo arbóreo também é obrigatório e daqui a concessionária executa seguindo além de além de não se preocupar com a crise climática nas emissões vai fechar esse mês túnel para os motoristas dos rotineiros com gestionamentos para que fiquem expirando gás carbônico qualquer discussão adequação a esse absurda derrota a construção com vidros não observa o risco de choque dos pássaros aprova o anteprojeto e depois passa com o trator por todo o resto onde será restabelecida a cobertura vegetal no solo do carregador ecológico isso não está no anteprojeto quando será feito ah você quer comentar Guilherme não pode pode passar acho que a gente pode ir para a próxima pergunta que também é da Lavinia quando será feita o EIA RIMA e o EIV não está no anteprojeto obrigação de audiência pública não está no anteprojeto só falando pegando a questão do EIA RIMA tá claro falando aqui rapidamente sobre isso lembrando mais uma vez a questão da consulta prévia à Secretaria do Verde do Meio Ambiente em termos de legislação municipal vai ser feita pela concessionária no momento da elaboração dos estudos preliminares juntamente com o projeto base então isso também está previsto dentro da etapa de elaboração do projeto também vai ser objeto de aprovação por óbvio então acho que é importante deixar isso claro bom seguindo segundo os sócios Eric Tonin e Celso Grion da Efecto Arquitetura escolhida para a execução do projeto afirma que homenajará as imigrações de portugueses e italianos destacando que sua arquitetura paisagismo e escolhas de materiais evocarão tradição italiana nos espaços de convivência como garantir o respeito à memória negra indígena do bairro se é Efecto Arquitetura aponta para um caminho oposto a reparação da história da liberdade matéria da casa de abril obrigado por olhar que deixa eu responder rapidamente sobre essa questão o que tem que ser observado como eu mencionou anteriormente o caráter dos projetos que a gente está falando são projetos referenciais e é importante deixar bem claro que as diretrizes que vão ter que ser observadas na elaboração dos projetos básicos dos projetos executivos estão nos programas de necessidades então todos os projetos que são apresentados até esse momento são projetos referenciais é importante deixar isso bem claro nesse momento de consulta pública seguindo com alguns comentários os aflitos vão ter que se sacudir nos eventos o projeto é desligado da igreja dos aflitos o arquiteto Pedro Vada observa que em lugar de grandes estruturas suspensas o projeto deveria ser executado em áreas privadas da região absurdo gradear para evento desculpa isso é um absurdo toda a lógica do projeto é que é para melhorar a circulação na área vocês querem criar o minhocão para fazer evento? acho que é importante só ressaltar mais uma vez Clara sobre isso que há uma série de limitações muito importantes sobre o tipo de evento a quantidade de pessoas que podem frequentar os eventos e os locais que podem eventualmente ser utilizados para a realização de eventos então a prioridade número um desse projeto é garantir um espaço público para a circulação para a fruição das pessoas de forma geral a realização de eventos ela tem locais muito específicos onde podem ser feitos e obviamente esses locais onde eles estão designados hoje nos cadernos do projeto os cadernos de encargos podem ser objetos de detalhamento e aprimoramentos também tal objeto de alteração e pode ser uma proposta também durante etapas de consulta pública acho que é importante deixar isso bem claro bom seguindo atividades de iniciativa privada não precisam de 150 milhões que significam quase 6 vezes os míseros 4 milhões previstos no orçamento 2025 para as calçadas da cidade para ligar os viadutos faz uma passarela como aquela que está sendo feita ao lado das pontes aqui na marginal é barato é viável é rápido de fazer não corta árvores vocês falam de evento entretenimento como se fosse equiparado a cultura como vocês irão garantir a multiculturalidade do bairro nesse projeto entretenimento não é cultura promoção de eventos não é cultura essa narrativa é uma afronta à memória do território obrigado Clara Hélio Lavinha deram duas propostas aqui o Hélio quanto à questão orçamentária municipal e sobre uma eventual passarela que uma ideia que a Lavinha trouxe pessoal legal pontuar aqui deixar bem claro também que questões de decisão orçamentária ou de priorização de projetos infelizmente não cabe a nossa decisão e não é o objetivo dessa audiência pública o objetivo dessa audiência pública é obter contribuições para a melhora do projeto se vai fazer um projeto ou outro se o orçamento deve ser maior ou menor infelizmente isso é uma decisão política que a gente decide em outro momento a gente decide na hora de votar e Júlia sobre os eventos legal muito obrigado pela contribuição sim a multiculturalidade tem sido um eixo do projeto algo que a gente tem cada vez mais tentado promover como uma obrigatoriedade da concessionária mas que o que será feito lá o que será melhor no âmbito no ponto de vista de promover a cultura também será objeto de consulta da população será obrigado a formação de um comitê consultivo comitê de participação popular e esse comitê será responsável por aprovar na verdade por avaliar quais são os eventos que serão realizados naquele local e as atividades de interesse coletivo então a comunidade o entorno as pessoas os visitantes e também especialistas da área de cultura poderão sim ajudar a construir esse equipamento e efetuar essas atividades de ativação e tornando essa cidade cada vez mais vívida e cultural que creio ser a sua preocupação Bom, seguindo com a leitura aqui de mais alguns comentários não precisamos de um novo minhocão para shopping e evento vejam se está entendido corretamente vocês propõem abrir o edital para a contratação da empresa concessionária assinar o contrato de concessão para 30 anos envolvendo construção 149 milhões e posteriormente manutenção 733 milhões e só então a empresa concessionária vai fazer os estudos de impacto de vizinhança o plano diretor estabelece explicitamente a prefeitura realizará audiências públicas por ocasião do processo de licenciamento de empreendimentos e atividades públicas e privadas de impacto urbanístico ambiental para os quais sejam exigidos estudos e relatórios de impacto ambiental ou de vizinhança todos os documentos relativos ao tema da audiência pública tais como estudos plantas planilhas e projetos serão colocados à disposição de qualquer interessado para exame e extração de cópias inclusive por meio eletrônico e em formato aberto com antecedência mínima de 10 dias e realização da respectiva audiência pública vou falar rapidinho então é claro sobre essa questão é muito importante a gente deixar claro primeiro vamos deixar muito claro que o início do pagamento para concessionário Simon ele só se inicia a partir de entrega a prefeitura não vai realizar nenhum pagamento sem uma entrega efetiva eu acho que é importante deixar isso claro o contrato ele prevê que as obras só vão poder ser iniciadas a partir do momento em que todos os estudos e licenciamento for obtido então em nenhum momento a concessionária vai ser remunerada antes de realizar ou entregar alguma coisa então é muito importante deixar claro enfim deixar muito claro que essa questão todas essas coisas se levantou sobre publicidade transparência na apresentação dos projetos é muito importante deixar bem claro que isso vai é objeto de transparência isso é um encargo que o concessionário vai ter que cumprir que for ser uma questão de expulsão legal agora eu reitero o que eu já falei anteriormente o empreendimento ele não é caracterizado de acordo com o artigo 111 da lei de planejamento do uso da ocupação do solo como empreendimento gerador de impacto de vizinhança é muito importante deixar isso claro isso não significa que o concessionário vai ser responsável por realizar todos os estudos necessários enfim se algum desses estudos exigir por legislação a realização de audiências públicas isso vai ocorrer de forma natural é natural do projeto de projetos como esses que isso aconteça já durante a etapa de detalhamento de projetos mas eu reitero o que eu falei anteriormente o plano diretor estratégico ele estipula que de fato empreendimentos de atividade pública de impacto político ambiental poderão ser objeto de estudos relatórios de impacto ambiental de vizinhança contudo o que define quais são esses empreendimentos geradores de impacto de vizinhança é justamente a lei de planejamento uso e ocupação do solo então é importante deixar isso bem claro obviamente se houver uma consideração por parte da prefeitura de que é importante que isso seja feito obviamente isso pode ser objeto de revisão e a funcionária vai ser obrigada a seguir todos os trâmites legais necessários obrigada Guilherme só queria fazer um comentário antes da leitura aqui da próxima pergunta a gente está se aproximando do horário no meio dia que é o horário proposto para a duração da audiência a gente vai estender a audiência por mais 30 minutos e todas as perguntas enviadas até o meio dia a gente vai tentar ler aqui e responder mas só queria lembrar também que na próxima semana a gente vai fazer a audiência pública de forma presencial então bom só seguindo aqui a pergunta qual a previsão de duração das obras e quais vias serão permanentemente fechadas quais dessas vias serão interditadas durante a construção haverá um espaço reservado para o armazenamento dos equipamentos e materiais da construção há algum tipo de compensação prevista aos comerciantes e trabalhadores do bairro tendo em vista possíveis impactos no decorrer da obra Cheguei obrigado pela pergunta de fato foi uma preocupação do projeto desde a elaboração do PMI de obter subsídios como qual seria a melhor forma de executar esse grande projeto sobre uma das principais vias da cidade com o mínimo de impacto possível o impacto que terá haverão sim interdições de uma ou duas faixas da radial leste para a execução dos pilares das fundações lançamento de vigas e lajes porém esse planejamento é também um dos encargos da concessionária ela receberá parte dos subsídios do PMI para isso para que essa a construção tenha um melhor planejamento e sim também conte com área de canteiro de obras qual que será a melhor área o prazo de interdição de vias um cronograma deverá ser apresentado então existem diversos encargos lá no anexo 3 do contrato caderno de encargos para garantir que o plano de intervenção viária seja elaborado da melhor forma possível que tenha o mínimo de intervenção o mínimo de impacto no trânsito da região devido às obras é claro só um minuto eu tenho agora que me desconectar mas antes a equipe continuará lá apresentando as informações mas é reforçar o convite do evento do dia 13 que a gente vai poder continuar todos os convidados e outros que possam participar dessa consulta também dessa audiência para que a gente possa esclarecer da melhor maneira possível as dúvidas e as sugestões que vão ser apresentadas então me despeço agora de todos mas a equipe continua e agradeço mais uma vez a participação de todos nesse processo bom dia a todos bom seguindo aqui mais uma pergunta segundo um senhor que possui um restaurante na Praça da Liberdade havia escavações por todos os lados e quantidade de poeira era enorme não era de forma alguma um ambiente propício para gerir um negócio certa noite o telhado da minha casa caiu fugi rapidamente com minha mulher com minha família em direção a rua tamandaré não sei quantas vezes disse isso a minha mulher que ia fechar o negócio sobre as obras da radial em 1968 onde disponibilizaram o EV acho que já passamos por essa acho que eu posso seguir então vocês não acham que estão atropelando todo o processo legal adequado qual é o sentido de chamar isso de agência pública se não sabemos sequer quais são os impactos do empreendimento no bairro já também já tratou distanciamente nessa questão dos estudos de impacto a gente pode avançar um pouquinho mais só quem será os beneficiários será os empresários do grande ramo imobiliário comercial asiático com a ajuda de uma pequena parcela da prefeita a Estela precisou sair depois ver o vídeo para ver as respostas documentários gostaria de dizer que é visível o empenho da equipe e que torço para que o projeto seja realmente aprimorado mais um comentário da Lavínia bem lembrado a audiência pública apenas quando tem todos os estudos de impacto onde eles estão Novamente lembrando só fazer um último apontamento com relação a isso que os estudos que são objetos de impacto eles são objetos novamente reiterando que durante a etapa apropriada de detalhamento de projeto todos os estudos vão ser apresentados vão ser elaborados pela concessionária esse é um encargo atribuído a ela isso não é uma previsão isso é uma obrigação contratual é importante deixar claro enfim alguns estudos que sejam necessários mas eventualmente vão ser obrigatórios passar por audiência pública eventualmente se for necessário então é importante deixar claro que também todas as obrigações e procedimentos legais vão ser seguidos durante o detalhamento do projeto Seguindo como uma cidade que não cuida do seu patrimônio histórico como é a casa o caso da Capela dos Aflitos negando 2 milhões para restaurá-la tem tantos milhões para fazer uma obra como essa mais comentários sobre os estudos de impacto 12 quilômetros quilômetros quadrados de laje vão ser construídos e vocês entendem que não existe necessidade de estudo de impacto de vizinhança qualquer projeto desse tipo feito pelo município é uma intervenção urbana e exige passar todos os estudos pois é como se fosse um projeto que mexe no uso do solo vocês precisam fazer todos os estudos urbanísticos sim e eles são bem idênticos aos estudos de impacto de vizinhança ambiental grandes impactos que não estão sendo analisados absurdo as questões mais importantes não estão sendo respondidas você não pode afirmar que o impacto é positivo sem fazer o estudo de impacto é leviano você dizer que jardim é melhor que árvore no solo isso nos comprova verdadeiro do ponto de vista técnico Lavinha só mais uma vez para ressaltar o projeto não prevê supressão dos taludes das áreas de pásco que já existem a única coisa que vai ser feita vai ser no caso para a implantação da laje a remoção das árvores no canteio central da Rádio Leste com previsão de replantio basicamente isso seguindo a área de eventos fica as três quadras do metrô e a região é servida por muitas linhas de ônibus porque prever uma laje de estacionamento sem essa laje a fruição pública seria muito melhor Sandra obrigado pela contribuição de fato a acessibilidade via transporte público da região é muito boa dado ser na região central a existência do metrô de diversas linhas de ônibus tanto no 23 de maio quanto no próprio bairro da Liberdade o estacionamento de fato é algo que você pode dar essa contribuição para nós eu gostaria de receber isso formalizado porém ele também existe uma certa necessidade dele dado ser um grande equipamento que demandará certas vagas de carros utilitários caminhões para a própria logística do local então nesse sentido o estacionamento também contribui para que essa área durante a operação a ser feita pela concessionária tenha um espaço para também essas vagas obrigatórias para também caso de operacionalizar a execução do contrato ao longo do período de 25 anos da concessionária bom seguindo mais algumas perguntas sobre os estudos de impacto de vizinhança e ambiental comentário sobre que eles foram feitos no âmbito do PMI serão apresentados para discussão pública um comentário do Simon gostaria de solicitar todas as perguntas do chat sejam disponibilizadas junto com a gravação peço que deixem as perguntas na forma de documento de texto diretamente exportado no Zoom no link de documentos da Esplanada Maria Clara desculpa fazer uma intervenção rapidinho se eu puder fica aqui o meu comentário é só realmente aquilo que está no comentário mesmo na pergunta mesmo é que a especificação do PMI do edital ela estabelece se eu entendi bem ela própria no termo de referência estabelece que o estudo de impacto de vizinhança deve ser entregue no caderno 1 do projeto não é isso? acho que posso fazer um comentário para você eu acho que pode ser claro por favor obrigado obrigado pela sua pergunta bom vamos lá o edital do PMI o que é o PMI? o procedimento de manifestação de interesse ele busca colher contribuições técnicas sobre o projeto sobre quais são os elementos que vão ser necessários para o projeto e aí durante a etapa do procedimento de manifestação de interesse o que a gente está buscando a gente está buscando fazer um levantamento de informações essa item que você está levantando por exemplo que está lá exposto levantamento de licenças estudos alvarais e demais documentos indispensáveis para a implantação da esplanada bem como prazos estimados e custos discriminados inclusive mas não se limitando estudos de impacto de vizinhança estudos de tráfego e tudo mais é um estudo de análise se o projeto inclusive seria cabível seria inquadrável como um empreendimento de gerador de impacto de vizinhança ou seja é uma análise regulatória a gente não pede nesse momento do PMI para que ele seja entregue como um estudo de impacto de vizinhança ou relatório de impacto de vizinhança a gente está pedindo uma análise também regulatória inclusive de precificação se esse estudo for necessário é mais ou menos isso perfeito entendi então nesse momento realmente não temos o estudo não temos e aí eu reitero o que eu já falei anteriormente pelo artigo 110 da lei de planejamento de ocupação do solo o empreendimento não é classificado como empreendimento gerador de impacto de vizinhança perfeito obrigado pela informação Guilherme bom seguindo acho que a gente tem muitos comentários sobre esse estudo de impacto de vizinhança e ambiental tentar passar por esses comentários rapidamente embora previsto no PMI acho que isso foi respondido agora o objetivo finalístico do projeto tem que ser melhorar o ambiente urbano e não favorecer eventos ou comerciantes teria que repor o corredor verde tem um espaço mínimo de 30% para as árvores tem um espaço mínimo de 20% para crianças ter estudos de impacto do piso do solo e da vizinhança justificativa para vocês fazerem um projeto fazer um projeto com essa justificativa e não restaurar as coisas e fazer um projeto que não conserva conversa com a história do local é um absurdo é uma falta de coerência parece que o projeto é uma ameaça existencial ao bairro da liberdade como poderíamos apoiar um projeto que omite os estudos de impacto como as árvores vão pegar sol só esclarecendo Lavinia novamente não há previsão de cobertura das árvores dos taludes e dos canteiros do lado da Rádio Auleste então elas vão continuar com acesso a luz solar mais um comentário da Lavinia que cortar e plantar em outro lugar a suprimir as árvores sobre um comentário do Kevin eu acho vai afetar além das árvores dos canteiros centrais o projeto afeta todas as árvores das laterais serão sim extinguidas pela estrutura parte da pergunta não foi respondida como será marcado de forma física e permanente no projeto a história da presença indígena e negra no bairro claro acho que a gente já passou um pouquinho por isso acho que já falou sobre todos os encargos associados a preservação da cultura e da memória enfim reitero mais uma vez a importância da participação de todos e todas para poder a gente aprimorar esses encargos e melhorar o que foi proposto seguindo aqui com os comentários não vou contemplar nada do que é importante para a população porque então está sendo feito só vão criar mais calçadões que ficarão abandonados sítios arqueológicos e vocês falam que já foi conversado no dia 4 do 9 de 2024 o projeto escolhido foi anunciado em um evento público no prédio privado Punkyo Associação Japonesa em pleno período eleitoral como foi feita a escolha desse local e por que havia o logotipo dessa instituição no ponto letro do projeto seguindo aqui sobre a questão do evento da realização do evento eu acho que a gente está aqui na SPP representando a equipe técnica de modelagem do projeto então a gente está falando especificamente sobre a nossa participação na fase de estruturação do projeto enfim se a Secretaria de Governo quisesse manifestar alguma coisa sobre isso fazer algum comentário acho que parece sentido mas acho que é isso da nossa parte seguindo aqui esse projeto estava no orçamento do município como é possível ter visibilidade do orçamento para projetos de intervenção urbana existe uma fila para esses projetos pois por exemplo o problema do minhocão tem várias décadas por que este furou a fila qual é a fila e onde isso está disponível publicamente como isso fica visível na lua Olá Vinha tudo bem acho que é interessante foi bom você ter levantado essa pergunta o projeto desse planar da liberdade ele já conta no plano plurianual como foi previsto lá como já existe o plano plurianual vigente então ele está previsto como dentro dos instrumentos de planejamento orçamentário do município e já há planejamento de inclusão dos recursos necessários para a realização dele no plano no projeto de lei orçamentária para 2025 então acho que é isso que eu posso te dizer e é essa previsão de inclusão na nova lei orçamentária Seguindo as próprias mudanças que não foram poucas que vocês fazem nesse projeto referencial mostra como dá para criar coisas muito diferentes dentro das mesmas diretrizes não tem como ter uma consulta pública de qualidade baseada em diretrizes no papel vocês só vão exibir os projetos finais depois do processo de consulta pública isso não faz sentido Quais são essas políticas públicas em relação à capela que nós que atuamos há seis anos na luta pelo restauro desconhecemos? Eu acho que aí também a gente pode só mencionar rapidamente de novo reiterando que aqui pela São Paulo Parceria nós estamos falando exclusivamente sobre o projeto Desplanada Liberdade e a gente entende a importância da Capela dos Aflitos para a região para todos os movimentos ligados à liberdade mas a gente sabe também que há por exemplo um curso que está aberto pela Secretaria da Cultura para poder fazer a contratação para a reforma da Capela dos Aflitos e todas as outras políticas que estão sendo feitas por exemplo pela São Paulo Urbanismo também para a valorização e preservação do espaço do Beco dos Aflitos por exemplo eu cito nominalmente essas duas políticas que estão sendo conduzidas mas enfim reitero mais uma vez que aqui estamos falando pela São Paulo Parceria em relação à Esplanada Liberdade um questionamento aqui sobre se não estão lendo todas as perguntas sim eu estou tentando ler todas as perguntas que mandaram aqui no chat inclusive os comentários e reitero que semana que vem a gente vai ter uma audiência pública presencial e também as perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail oficial do projeto que está lá em cima aqui no chat bom seguindo tem mais comentários da Lavínia tem canteiros laterais também não é pequena são as únicas árvores do local pode ou não ou não ter um prédio inteiro e vocês estão querendo contribuições como essa consulta deveria ser feita após a definição do mínimo do projeto final essas árvores são as únicas que sobraram no local como você disse que o impacto é pequeno vocês estão contra ao que se defende de espaço como valorização da pessoa e do verde porque não valorizam o glicério vamos incluir o glicério nesse centro de pseudovalorização das etnias histórias do bairro da liberdade a cultura as histórias estarão sim sendo valorizadas e respeitadas precisamos de uma melhor utilização opa perdão Maria Clara Isabel muito importante essa sua contribuição é importante também a gente receber ela formalizada via o e-mail acho que estava na apresentação eles vão fornecer aqui no chat também para que sim a importância histórica desses locais também como onde a liberdade se encontra com o glicério também sejam representados obrigado pela contribuição bom seguindo as árvores laterais serão necessariamente afetadas pela altura da estrutura se vocês tirarem árvores desses locais sem espaço para levar a outros esses locais vão ficar estéreis o correto é desapropriar áreas e fazer o corredor no mesmo local bem próximo dali e esses jardins do sobressolo tem que ser de espécie arbórea nativa a várias de pequeno e médio porte o impacto será grande é só observar o trânsito na parte da manhã e à tarde tem dias que ficamos maus mais de três horas no trânsito desculpa eu acho que eu posso fazer um comentário sobre isso rapidinho sobre essa questão do tráfego essa questão do estudo de impacto de tráfego ele realmente está previsto dentro do contrato acho que é importante deixar isso claro Luiz Augusto que a gente prevê uma série de estudos que vão ter que ser necessários de realização inclusive para poder fazer políticas e medidas de mitigação de impacto nas obras o teto que está previsto lá por exemplo estipula as limitações de fechamento de faixas para execução das obras e a gente prevê uma série de incentivos no contrato de penalidades inclusive para que a concessionária obstrua o mínimo possível e o mínimo necessário então é obviamente que toda obra causa alguns transtornos eu acho que isso é claro mas é muito importante deixar claro que isso vai acontecer de forma a mitigar todos os impactos que vão de fato ocorrer mas de fato algum impacto vai ocorrer isso é fato mas é importante deixar claro que não vai haver fechamento integral da Rádio Oletch em nenhum momento é sempre importante deixar claro esses pontos também o projeto será alinhado já viemos alinhando com a CET e eventuais rotas propostas rotas alternativas para diminuir esse impacto das obras na radial que também será restrita a um pequeno período o período específico contrato serão também fornecidas no momento da obra então infelizmente não existe obra sem intervenção sem complexificar sem intervir naquele local então a mitigação desses impactos é prevista tanto no contrato para concessionários elaborar quanto o alinhamento entre as pastas da prefeitura responsável pelo trânsito de São Paulo Seguindo com os comentários sabemos dos detalhes técnicos mas em todas as obras tivemos problemas e sempre é a mesma fala a empresa será responsável novamente temos que pegar pagar para ver sei que vocês estão fazendo o que foi pedido mas a população está cansada São Paulo precisa de uma restauração real e não uma coxa de retalho está aí para ver comentário da Lavínia Kevin obrigada entretanto existe um princípio da impessoalidade e imparcialidade e transparência que deve pautar todas as atividades inclusive as do dinheiro público deveria haver uma fila de demandas e para furar a fila ter uma motivação de utilidade pública só uma dúvida as pessoas que estão fazendo esse projeto o que vão avaliar moram aqui no centro as pessoas que estão fazendo esse projeto e que vão avaliar moram aqui no centro eles convivem o dia a dia do centro como se dará a composição desse comitê consultivo para a participação social Alessandra obrigado pela sua pergunta o comitê está previsto como uma instância participativa prevista já no caderno de encargos acho que é importante deixar isso claro no contrato também então acho que vale a pena dar uma olhada lá a gente prever a participação da concessionária do poder público e de grupos e movimentos sociais que vivem na liberdade que sejam representativos inclusive de todas as populações associações comerciantes movimentos sociais que possam inclusive participar justamente nessa construção do que seria enfim desse equipamento de cultura e memória então assim obviamente é uma proposta preliminar acho que é muito importante colher contribuições sobre como aprimorar esse desenho de governança que foi proposto lá seguindo com os comentários o Luiz fala que só fez essa pontuação porque esteve no Rio Grande do Sul e presenciou o que é de fato impacto ambiental um questionamento aqui onde estão os outros projetos de referência do PM da etapa de PMI e ele manda uma reportagem falando da Efect acho que isso também já foi respondido anteriormente mas enfim se quiserem comentar posso aproveitar Clara e falar também sobre o comentário seguinte da Lavínia que pergunta sobre esse Efect e a arquitetura passou por recitação é só para deixar claro que o que houve antes agora do projeto foi um procedimento de manifestação de interesse esse é um procedimento que está regrado municipalmente pelo decreto 57.678 de 2017 posso depois repetir para com mais calma 5.576.678 de 2017 esse é um procedimento esse é um procedimento que ele é aberto ele é aberto por meio de um chamamento público em que algumas empresas podem se credenciar para poder apresentar estudos elas podem apresentar estudos dentro desse procedimento esses estudos vão ser analisados pelo poder público e podem ou não fundamentar a elaboração de um projeto que esse projeto foi eventualmente licitado esse projeto vai contar com uma remuneração para as empresas que participaram na medida de sua efetiva participação e aproveitamento nos estudos que foram utilizados na licitação então é só para deixar muito claro esse procedimento ele é regrado ele tem requisitos de transparência ele é regulamentado pela prefeitura de São Paulo Obrigada Guilherme Bom, pelo que eu vi aqui os outros comentários foram enviados depois do meio-dia como a gente falou a gente ia responder aqui hoje só esses comentários enviados antes desse horário que foi proposto para o encerramento da audiência reforço que na semana que vem a gente vai fazer outra audiência pública de forma presencial e também a gente tem disponível o e-mail oficial do projeto que está lá disponível na página do projeto então acho que a gente já se encaminhando para o fim eu vou passar a palavra para o Pedro que é o coordenador da Secretaria de Estatização e Parcerias do Município para fazer o encerramento Obrigado Maria Clara para o encerramento deixo aqui o agradecimento pela participação de todos aqui a presença por óbvio agradeço a São Paulo Parcerias na figura do Guilherme do Kevin que trouxeram aí prontamente todas as informações técnicas relativas ao projeto e a São Paulo Negócios que fez aqui o cerimonial e a organização das perguntas e a leitura dos comentários reitero que já foi falado aqui diversas vezes estamos em período de consulta pública que se estende até o próximo dia 18 teremos no próximo dia 13 a nova audiência pública só que agora num formato presencial no Centro Cultural São Paulo contamos com a presença de vocês e as contribuições escritas conforme já mencionado por meio do e-mail disponibilizado aqui tá bom? Boa tarde a todos e mais uma vez obrigado